Oi gente, boa tarde, boa tarde. Vamos ver se alguém vai entrar pra conversar comigo, se não eu falo é sozinha. Oi gente, as gurias estão começando a entrar, bem-vindas. Hoje o conversa vai ser sobre frete, Zibio, Gersiane maravilhosa. Gurias, eu já vou falar pra vocês agora, tá? Conforme as pessoas forem entrando, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem no balãozinho de perguntas, tá? Boa tarde, gurias, pessoas maravilhosas. Mandem no balãozinho de perguntas, porque eu vou tentar engrenar nos assuntos e vou tentar não me dispersar, apesar de eu ser bem dispersa. Então assim, vai me ajudar vocês a colocarem no balão, porque daí quando eu terminar o assunto eu vou lá e vejo as dúvidas de vocês. Miki, sua mãe linda, tá todo mundo entrando, não vou conseguir dar tudo pra todo mundo, Flavinha, a Sandra, meninas. Ju, Ju, Ju Lima deve ser, né? Ju Lima, não Ju Lima. Gurias, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu só vou dar a senhora dois minutinhos, rapidasso. Eu não vou colocar música, porque eu não quero que o Instagram me derrube. Então não vai ter musiquinha, dança maravilhosa, mas eu já vou começar a conversar, tá? Se vocês já tiverem dúvidas, já vão tacando ali no botão das perguntinhas, que daí a gente bate uma bola sobre isso, né? Depois. E outra coisa, gurias, se essa live não ficar uma live gigantesca, se eu conseguir ser sucinta e falar tudo que eu tenho pra falar em pouco tempo, a minha ideia é convidar uma de vocês que tenha dúvidas sobre o assunto pra gente bater um papo ao vivo, tá? Então se vocês quiserem conversar comigo ao vivo, fiquem aí na live, daí no final eu vou chamar uma de vocês pra gente bater um papo. Tudo bem? Rita, sua maravilhosa. Boa tarde, boa tarde. A gente tem quase 60 pessoas. Gurias, hoje, a live é sobre fretes e envios, tá? Eu não vou falar sobre sublimação. Se vocês quiserem, eu tenho dois vídeos lá no meu canal no YouTube, que é especificamente sobre sublimação, tá? Daí, dá uma olhadinha lá, mas não tem como fazer sublimação sem ter o maquinário específico, tá? Não, Rita, eu acabei de começar. Comecei agora a live, faz dois minutos, exatamente dois minutos. Então, assim, vamos começar. Não se esqueçam, quem tiver dúvidas sobre fretes, envia um taco dedo ali naquele balãozinho que tem uma interrogação dentro e deixa a pergunta ali, que assim que eu terminar as coisas que eu tenho pra falar aqui, a gente vai... vou olhar ali, a gente vai conversar a respeito e vou tentar chamar alguém pra conversar ao vivo comigo, tá? Porque eu sei que é um assunto que, nossa, desperta muita dúvida, né? É muito... é muito... também é um assunto técnico, mas também pessoal, porque tem algumas decisões que a gente tem que tomar antes de começar a definir o valor do frete e que são decisões de negócio, estratégicas de negócio. Gente, eu sou de Porto Alegre. Então, vamos começar? Tá? Primeiro me digam assim, alguém... ah, gente, minha intenção é deixar essa live salva aqui no Instagram por alguns dias, por uma semana e transferir e daí ela pro YouTube, tá? Carol, sua linda. Às vezes isso não dá certo, já teve ocasiões que eu não consegui fazer o download do vídeo, não liberou pra fazer o download do vídeo, da live. Se não der certo, ela só fica aqui no Instagram. Mas a minha intenção é jogar essa live lá pro YouTube e daí eu tiro ela daqui assim que eu conseguir subir lá pra lá. Beleza? Gente, daqui a pouco a chuva vai começar um toró aqui na minha cidade, então se eu cair é porque a chuva... Toró, você sabe quem é? Torá é chuva. Chuva forte. Tá se armando uma tempestade aqui a princípio, então se eu desaparecer foi porque, né, caiu o mundo, caiu chuva, caiu a internet e eu sumi, tá? Não se assustem. Vamos começar. Gente, quem aí tem dúvida sobre frete, quem aí... Gente, hoje em dia tá muito mais fácil e tal, mas tem gente que tá começando agora que não faz a menor ideia nem de como começar a fazer um cálculo de frete, tá? Pra isso, gente, existe, olha só, no próprio site dos Correios existe um aplicativo dos Correios também, mas pelo site, não precisa baixar aplicativo nenhum, vocês também conseguem fazer a simulação de valores, tá? Óbvio, gente, primeira coisa que vocês têm que saber, antes de calcular o frete, vocês têm que ter uma ideia, uma definição... Tá, tá, também sai, sai, manda aí, Miki, que medo. Tô aqui vendo as janelas, tô vendo as árvores balançando com o vento. Vocês têm que ter uma definição do que que é óbvio, né, vocês têm que saber o que que vocês vão enviar, e vocês têm que ter uma ideia do peso e das medidas que esse produto vai ficar, mas não é somente o produto, tá, gente? Vocês têm que ter uma ideia do quanto esse produto com a embalagem vai ficar. Aí vocês vão ter que definir no negócio de vocês. Tá, eu vou mandar com envelope de segurança? Quer menor, protege um pouquinho menos, pode amassar? Minha peça é possível ser enviada num envelope de segurança? Não, eu vou ter que enviar em caixa, ok, eu vou trabalhar com caixa reciclada, porque daí eu não consigo ter um padrão, né, provavelmente você vai pedir pras lojas na volta da tua casa, vai guardar as caixas que você recebe, não vai ter um tamanho padrão de caixa que você vai conseguir usar, ou então não, eu vou comprar caixas e vou utilizar as minhas caixas compradas zero bala pra mandar as minhas pacotes. Gente, todo mundo entrando e acenando. Então, essa é uma decisão que vocês têm que começar a pensar um pouco antes de ir pro site dos Correios, cotar o valor do frete pra vocês, tá? Então, assim, isso é uma decisão que vocês vão ter que pensar, vão ter que analisar, e a partir disso definido, vocês já vão ter na cabeça de vocês, tá? Ok, eu tô trabalhando, então, com caixas compradas, eu tenho caixas aqui no meu ateliê tamanho P, M, G e GG, a caixa P pesa em torno aí dos 30 gramas, vocês vão ter que fazer, é um trabalhinho chato, mas vocês vão ter que parar e vão ter que fazer, tá? A quanto que a caixa GG agrega de peso na minha encomenda? Ah, agrega, sei lá, 400 gramas, só a caixa. Então, esse peso pode ser, tipo, um envelope de segurança, é um peso ridículo, não é nem que a gente nem considera no cálculo do frete. Mas, a princípio, que as caixas vão começando a crescer, elas, sim, têm um peso que, sim, precisa ser considerado, porque o Correio, agora eu vou entrar num assunto que é bem interessante, o Correio, ele tem sistemas, ele tem níveis de precificação, tá, gente? Primeira coisa que vocês têm que pensar, os três fretes mais comuns que a gente usa hoje em dia, Minin View, Pac e Cerex. O Minin View, ele tem limitação de peso e de tamanho, então, você não pode mandar nenhum pacote acima de 300 gramas, não pode ter mais do que 4 centímetros de altura, não pode ter mais do que 16 centímetros de largura e não pode ter mais do que 24 centímetros de comprimento. Eu vou pegar, ó, isso aqui, pra vocês terem uma ideia, ó, isso aqui tem 15 por 21, tá, gente? Então, assim, o pacote que vai pelo Minin View é aproximadamente isso aqui, ó, um pouquinho maior que essa folha aqui. Essa folha vocês conseguem mandar por Minin View, com uma altura de mais ou menos desse tamanho aqui. Então, eu, por exemplo, aqui no ateliê, eu só consigo mandar por Minin View quando eu envio por envelope de segurança. E não são todas as minhas peças, obviamente, que eu consigo mandar por essa técnica, mas ela, sim, é mais barata. É mais barata, mas também é mais demorada, tá? Então, assim, gurias, eu vou falar de novas medidas, mas isso no site dos Correios vocês conseguem pegar bem certinho, tá? Minin View é até 300 gramas. 301 já não dá mais, já é considerado como pac. Vá, sua linda! 300 gramas. E, assim, gente, parece bizarrice, mas é realmente, se pular 1 grama, o Correio vai te cobrar por essa 1 grama. Vai mudar de categoria e você vai ter que pagar mais por isso. Então, cuidem. Esses pequenos, a gente achar, ah, não, só 10 gramas vai entrar no Minin View. Não vai, tá? Eles vão cobrar como pac. Então, até 300 gramas. E as medidas são 16 por 24, deixa eu ver se eu notei aqui, 24 por 4 centímetros de altura, tá? Então, realmente, um envelope pequenininho e achatadinho. Então, quando vocês conseguirem enviar por isso, beleza, vocês vão contar com o Minin View. Aí, passou disso, a gente só tem duas outras opções, que é o PAC e o SEDEX. Aliás, na verdade, tem mais 850 mil opções lá no site dos Correios, se vocês forem olhar, tá? Mas as que a gente costuma trabalhar são, então, PAC e SEDEX. No PAC, como é que é a classificação de frete no PAC, tá, gente? Vocês têm o PAC que vai de 0 gramas até 1 quilo. Cuidado com as medidas de novo. Passou 1 quilo e 1 grama, ele muda de categoria, tá bom, gente? Então, assim, o PAC vai ser, então, de 0 gramas até 1 quilo. Mudou a categoria. 1 quilo e 1 grama até 2 quilos. E assim, ele vai indo de quilo em quilo, tá, gente? E assim, cada vez que você muda a categoria, mudou o peso, sempre nessas linhas, né? Nesses limites. 2 quilos e 1 grama até 3 quilos. 3 quilos e 1 grama até 4 quilos. E assim, ele vai exponencialmente, sempre de quilo em quilo. Cada vez que você muda... Então, eu tô com uma encomenda que ela tá ali com 999 gramas, tá? 1 quilo. Bem certinho 1 quilo. Eu vou pagar X. Se ela passar pra 1 quilo e 2 gramas, ela já vai entrar, então, numa outra categoria. Vai ser um pouco... É pouca diferença, mas ela vai custar um pouquinho mais cara pra ser enfiada. Porque ela mudou de categoria de peso, tá? Com relação às medidas, Esse negócio do peso vale tanto pro PAC quanto pro SEDEX. Então, sempre tentem reduzir o peso, reduzir o peso. Mas se cruzar a linha do... Digamos assim, do zero, né? Fora de 1 quilo, pra 1 quilo e 1, aí você já pode tacar coisa de dentro até 2 quilos, porque não vai ter diferença, tá? Por exemplo, de 1 quilo e 100 gramas pra 2 quilos, não tem diferença no valor do preço. Óbvio que se você colocar seguro, né? Esse é um outro tópico, aí sim vai mudar. Mas se você não mudar o valor do seguro, não vai alterar preço. Então, muitas vezes é legal a gente falar pras nossas clientes que assim, ah, se elas forem comprar só esse estojo aqui, eu vou ter que mandar por PAC e esse estojo aqui numa caixa vai pesar 200 gramas. Elas vão pagar o mesmo frete do que se elas colocarem 5 estojos. Porque nessa caixa com 5 estojos, eu vou ter 1 quilo e o frete vai ser exatamente o mesmo. Então, às vezes, vocês podem usar esse tipo de informação como uma barganha, digamos assim, pra as clientes de vocês aumentarem o pedido. Porque não vai ter diferenciação no valor do frete, tá? Lembrando, a menos que ele mude de categoria do peso. Isso você sempre tem que lembrar. Mudou a categoria do peso, muda um pouquinho o valor, tá? São várias coisas, vários elementos que vão fazer mudar o nosso valor. Mas eu vou falar sobre todas essas coisas ao decorrer da live. Outra coisa muito importante, medidas. O PAC, tanto o PAC e o SEDEX, se vocês não ultrapassarem as medidas de 90 centímetros somando todas as laterais da caixa, não vai ter diferenciação se eu mandar uma caixa de... Eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Vou fechar uma caixa aqui pra vocês verem. A minha... Todas as minhas maiores caixas... Não, isso aqui não é minha maior. Mas enfim, eu vou fechar uma caixa aqui só pra vocês entenderem do que eu tô falando mais facilmente. Se não ultrapassar 90 centímetros, somando todas as laterais, o valor do PAC ou do SEDEX é meio que um valor padrão, tá? Entra ali no valor, digamos assim, inicial do PAC. Passou de 90 centímetros, de novo ele muda de uma categoria. E não é categoria peso, é uma categoria tamanho. Ele entra com uma caixa grande, uma caixa de dimensões avantajadas, e sim, é cobrado a mais por isso. Assim como em pacotes cilíndricos também. O correio... Se vocês mandarem o mesmo pacote, o que cabe pro couber aqui nessa caixa, mandarem pelos correios, ou vocês pegarem a mesma encomenda e colocarem num cilindro, o correio vai cobrar uma taxa maior pra enviar um cilindro, tá? Não sei por que isso, mas, né, deve... O sistema deles interno deve ser mais difícil de armazenar um cilindro do que uma caixa. Voltando pros 90 centímetros, que vocês devem ter ficado com dúvida, porque eu acho que eu passei muito rápido, né? Como é que a gente faz isso, Fernanda? Pra saber se minha caixa passou dos 90 centímetros somando as dimensões. Somando, gente. Por exemplo, aqui tem 15... Tô chutando, tá, gente? Aqui tem 15, aqui tem 20, então, somei 15 com 20, 35. E aqui, ela tem mais 35. Então, essa caixa aqui, somando as três dimensões nelas, né, gente? Altura, largura e comprimento, ela tem 70 centímetros. Abaixo de 90, não preciso me preocupar. Passou pra 91, vai ser um pouquinho mais caro. E aí, lá na hora de colocar... Calcular o frete de vocês, vocês coloquem as medidas certinhas, porque vocês vão ter que daí... Vocês vão ver que o site do correio vai calcular bonitinho pra vocês, tá? Mas é sempre assim. Eu sempre fico com isso na mente quando eu vou mandar os pacotes pra minhas clientes, assim. Até quando eu fui comprar as minhas caixas, a minha maior caixa comprada aqui, ela tem as medidas de 20 por 30 por 40, que é exatamente 90 centímetros. Então, eu sei que tudo que eu colocar nas minhas caixas aqui estão abaixo desse limite dos correios. Se alguma cliente me fizer uma encomenda muito grande e não couber em alguma dessas caixas, aí eu sei que pra ela eu vou ter que fazer uma cotação especial de frete com a explicação... Com a explicação não, vou ter que colocar as medidas bem certinho, porque sim vai ter aí um valorzinho agregado no frete, tá, gente? Outra coisa que eu queria falar pra vocês sobre lá nos correios o que eles consideram na hora de precificar, tá? Seguro dos produtos. Lá no site dos correios vocês vão ver uma tabelinha. Eles têm limites do quanto eles podem colocar seguro nas coisas, tá? Então, eu não posso mandar, por exemplo, um colar de diamante que custa 20 mil reais por mini envio, porque... Thalita, depois eu volto, tá? Mas essa live vai ficar salva também, tá, gurias? Eles têm limite. Cada tipo de frete tem os valores, o mínimo e o valor máximo de seguro que o correio define que ele pode pagar ou não, tá bom? Então, assim, lá eu não sei os valores de cor, porque eu nunca precisei mandar nada acima desses, né, do valor máximo, porque os valores máximos são altos, tá, gente? É tipo 3 mil reais, 4 mil reais, nunca precisei mandar nada acima desses valores pra ninguém. Mas, assim, tem lá os valores de seguro máximo que vocês podem contar. Como é que funciona o seguro? É 2% sobre o valor que você tá declarando. Então, se eu quiser mandar um presente pra Vanessa, que é minha amiga do xadrez e bolinhas que tá aqui nessa live comigo, se eu quiser mandar, eu não quero colocar seguro, tá? Não vou passar, senão eu vou colocar seguro, eu moro na mesma cidade, se perder, perdeu, eu passei, senão eu não faço mal. Então, eu posso mandar sim seguro pra ela, eu não vou declarar lá, não vou declarar nada na hora do envio. Se não me engano, existe um seguro mínimo automático dos correios, mas isso eu não tenho absoluta certeza. Mas, assim, o valor que eu vou colocar lá no site dos correios vai ser o valor que eu vou pagar, tá? O valor, digamos assim, o valor mínimo do frete, tá? Mas, assim, se eu quiser, não, o que eu tô mandando pra Vanessa é muito especial, custa R$400 e eu quero colocar seguro nesse valor, nesse produto. Aí, o que os correios vão fazer? Eles vão, eu vou calcular o frete, considerando que ele não tem seguro, e além, digamos assim, o frete deu R$20 pra mandar pro pack, tá? Eles vão pegar e vão, se eu vou colocar lá, eu quero seguro, um seguro equivalente a um produto de R$400. Então, em cima dos meus R$20 de frete, eles vão colocar 2% sobre os R$400 que eu tô dizendo que o produto vale. Se eu não me engano, 2% de R$400, vamos ver, eu acho, eu não vou falar besteira não, não vou passar vergonha, eu vou calcular. R$400 vezes 0,02. Quanto? R$8. Então, ao invés de pagar R$20, que seria o frete sem seguro, eu vou pagar R$20 mais R$8, R$28, e daí o meu produto vai estar segurado com um seguro que se der uma merda, desculpa o palavrão, mas se der uma merda, o correio vai me... Obrigada, o correio vai me reembolsar esses R$400, tá? Então, por que que às vezes as pessoas falam assim, ah, simula aí o frete pra mim, ah, gostei muito dos teus produtos, adorei tua loja, simula aí o frete pra mim, pra Campinas. E a primeira coisa que eu pergunto pra pessoa, gente, eu preciso saber qual é o CEP, porque Campinas, né, não dá pra eu chegar no site de correio e colocar Campinas, eu preciso do CEP, da pessoa certinho, até porque às vezes tem diferença no valor do frete, se é zona rural, se é zona urbana da mesma cidade, então é importante ter o CEP. Preciso saber qual é a peça, porque eu preciso saber qual que é o tamanho, qual que é o peso da minha embalagem, qual que é o valor do seguro. Eu aqui no ateliê, eu não mando nada sem seguro, tá? Então eu sempre pergunto pra pessoa, olha, eu posso me dar uma estimativa, me passa uma ideia do que que tu tá pensando em comprar, porque daí eu vou te passar uma ideia do valor do frete, né, ou então eu falo pra pessoa, olha, eu não tenho como te passar o valor exato do teu frete, da compra, né, porque tu não me disse quais produtos são, mas eu vou te passar aqui uma estimativa do valor dos correios, mas você precisa saber que isso vai mudar, esse valor vai mudar, dependendo do valor do seguro, do valor do teu produto, tá? Então sempre pensem nisso, que sempre tem vários fatores envolvidos aí no cálculo frete, peso, tamanho do pacote e o seguro. Esses são os três básicos, tá, gente? Agora vamos, eu vou mostrar pra vocês, ah, Fernanda, beleza, agora eu já sei, então eu vou mandar na caixa, eu vendo só a sapatinha pra beber, o tamanho da caixa é menor que 90 centímetros, eu quero, o meu peso geralmente ali fica em torno de 300 gramas, eu quero calcular, como é que faz? Você vai entrar no site dos correios e, deixa eu entrar aqui pra você, calma aí, ó, gente, entrou aqui, eu vou entrar pelo iPad, obviamente tá espelhado, tá, gente? mas aqui, ó, aqui já apareceu, essa tela que ela fica mudando, no desktop eu acho que ela não muda, mas ó, vou pegar aqui, daí fica ali, encontre sua agência central de informações, acompanhe seu objeto, busca por CEP, preços e prazos, tá ali, ó, simulador de preços e prazos nacionais, vocês estão vendo espelhado, gente, mas é isso, simulador de preços e prazos para encomendas nacionais do correio, tá? Cliquei ali, obviamente se for uma encomenda internacional, vai ter a opção pra vocês simularem uma encomenda internacional também, tá, gente? Ali vocês vão colocar preço do, preço não, desculpa, gente, o CEP de origem, o CEP pra onde vocês vão enviar e daí vocês vão dizer que tipo de encomenda é. Eu tentei simular a minha envio aqui e eu não consegui, não me deu, gente, a minha luz tá piscando, ainda bem capaz dessa leve ter que ser interrompida por falta de luz, tá? Mas enfim, eu não consegui simular frete por mini envio pelo site dos correios, não apareceu o cálculo, apareceu todas as informações de onde é que eu tava indo pra onde é que eu tava indo o pacote, mas não me deu o valor do frete, o valor, o, né, o cash, ele quanto é que seria o custo, mas pra PAC, pra CEDEX, dá e dá bem direitinho, também dá uma estimativa de tempo, eu vou colocar aqui pra vocês. esse mini envio, esse envio, vocês vão encontrar ali pelo, pelo, no site dos correios, como assim, correios mini envio, ele aparece assim na lista de produtos, tá? ele é um produto relativamente novo, então eu acho que o simulador de frete ainda não foi atualizado direitinho, não tá com os valores, por isso não tá aparecendo. Mas se vocês colocarem, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ele abre assim, dá as especificações onde é que tá indo, onde é que vai, mas não dá o valor, mas se vocês colocarem por PAC ou por CEDEX, aí ele mostra bem direitinho, ó, aqui eu já fiz a simulação por PAC, e aqui ele tá me dizendo, ó, que o dia, o prazo de envio é o dia da postagem mais nove dias úteis, aliás, isso é uma coisa bem importante, vocês têm que falar pras clientes de vocês, tá? O prazo em que a encomenda é colocada nos correios nunca conta, então sempre conta do dia seguinte, é como se fosse o dia zero, só vai contar no dia seguinte, começa a contar o prazo do envio, tá? Isso é bem importante. E eu vou falar pra vocês, quando eu falo os prazos pras minhas clientes, eu sempre coloco um dia a mais, justamente por isso, porque se eu disser pra elas nove dias úteis, elas já começam a contar naquele dia que elas receberam o número do rastreio, e elas já ficam ansiosas, porque se atrasar, no dia que elas deviam receber, no máximo, elas já ficam ansiosas que não chegou, e na realidade ainda tem mais um dia, então eu sempre, quando eu passo a estimativa de envio dos correios pras minhas clientes, eu sempre coloco, ao invés de dizer pra elas que há nove dias úteis, eu sempre digo que é dez, sempre coloco um dia a mais, já pra evitar a confusão, tá? Porque se chegar, antes elas vão ficar felizes, então tá tudo certo. Então ali, deu o valor bem certinho, 24,80. Então ali vocês já sabem quanto é que os correios, vocês chegando no balcão com pessoa física, quero mandar essa encomenda ali, quanto é que vocês vão pagar, tá? Ali pra PAC, pra SEDEX, vocês vão ter que colocar qual que é o tamanho da caixa, qual que é o peso, tudo bonitinho. Se vocês quiserem colocar seguro, dá pra orçar, tudo pelo site dos correios, por esse simulador que eu mostrei pra vocês, dá pra fazer. Então assim, não tem muito mistério, tá gente? Vocês terem o produto definido, terem o valor do produto, tamanho e peso da caixa, entrar no site e cotar. Agora a gente entra numa segunda questão que é bem importante. Vocês vão vender isso por cartão? Se vocês vão vender isso por cartão ou através de alguma loja, por exemplo, vocês vão pagar taxa administrativa sobre o valor que vocês estão cobrando do frete também, tá gente? Oi, gurias! Então isso é uma coisa que vocês precisam ficar muito em mente. Eu sempre jogo um pouquinho pra cima o valor do meu frete, tá? Justamente por isso. Aqui no meu ateliê, eu não só, eu pago o valor do cartão, mas eu também pago o imposto, eu tenho que emitir nota fiscal sobre todos os produtos que eu envio, então eu pago o imposto sobre os meus produtos e o imposto é cobrado sobre todo o valor que eu recebo. Não tem isso, ah, do valor do frete, o governo não vai te cobrar o imposto. Cobra sim, eles não querem saber se da compra que eu recebi de 100 reais, 20 reais foi pro frete e só 80 são realmente do meu produto. Pro governo eu recebi 100 reais, então eu tenho que pagar imposto sobre 100 reais, imposto é sobre faturamento e faturamento é tudo que entrar na tua mão, meu amor, tá? Então isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente, vocês pagam, pagam taxa em cima do valor do frete? Se vocês forem vender por cartão, o Eloset é uma loja que paga, tu paga, paga taxa em cima do valor do frete. O Eluria também, se você colocar lá o valor do teu fretezinho, se você for, se a cliente for pagar pro Paypal, ela vai pagar o valor cheio, vai pagar o valor do produto do valor do frete e o Paypal vai cobrar a taxinha dele sobre o valor que você tá pagando pra ele, sobre o valor que você tá recebendo. Então o valor do frete também tá incidindo, também tá caindo, digamos assim, um posto sobre o valor do frete, tá, gurias? Então vocês têm que pensar nisso também na hora de passar o frete pras clientes de vocês. Gurias, eu nunca fiz envio internacional, tá, não sei como é que funciona, pra falar bem, a verdade eu não vou nem entrar nesse assunto porque não faço. Até porque agora que eu sou empresa eu não posso, né, só mandar, tu tem que estar apto a fazer exportação, não é o meu caso. Então assim, gente, pensem, sempre pensem, se vocês, na hora de colocar o frete, quais são os impostos, como é que a cliente vai pagar e se vai incidir taxa ou não. Se você já sabe que a tua cliente vai pagar por Pix, por exemplo, e você é MEI ou ainda não se igualizou, você não paga imposto sobre as suas vendas, beleza, você pode cobrar o valor ali que o site dos correios tá te dando, tranquilo, porque, né, o que tu vai receber vai ser o que tu vai pagar, tranquilo. Mas se você tem, vai vender por, sim, é um iPad, se você vai vender por loja, a cliente vai pagar com cartão, você vai pagar a taxa do cartão sobre o valor do frete. Então você precisa calcular essa taxa em cima do valor do frete também pra você não ter prejuízo, tá bom? Gurias, eu sei que tem muita gente que já travou? Travou? A Thalita tá falando que travou? Pra mim aqui tá tudo certo. Vamos só esperar um segundinho, a princípio tá, os comentários aqui tão correndo normal, gurias. Eu vou falar sobre essas empresas também, tá? Gurias, sobre melhor envio, de log e tudo mais. Esperem só um pouquinho que eu já entro nesse assunto. Desculpa, pra mim aqui não travou, gurias, tá? Eu vou continuar. Gurias, pra quem tá entrando agora, tem bastante gente entrando agora, se vocês tiverem dúvidas sobre o assunto, coloquem na caixinha de perguntas, tá? Porque eu não vou conseguir acompanhar todos os comentários e responder ao vivo e depois eu esqueço. Então, eu vou falar sobre caixas, não se preocupe, eu vou dar a indicação de onde eu compro as minhas caixas, vou dizer como é que funciona tudo por aqui, tá? Fica aqui que eu vou falar, vou dar, vou falar pra vocês exatamente como eu faço aqui no ateliê, tá? Até porque, como eu disse pra vocês, isso não é pra ser um façam desse jeito. Eu quero falar pra vocês como é que eu faço e pra vocês tomarem as decisões de vocês. Porque tem muitas maneiras, gente, de fazer envio, calcular frete e tudo mais, tá? E a gente vai ter, o papo ainda vai longe. Então, ah, gente, posso fazer a blogueirinha? Se vocês puderem, chame lá, o papo ainda vai longe. Então, se vocês puderem mandar essa live aqui pras amigas de vocês, pras amigas de vocês, que vocês acham que possam se interessar sobre o assunto, vocês me ajudariam muito, tá? Ia ser bem bacana mesmo. Vou falar sobre envio ou reverso também, tá? Já, já, já vou entrar nesse assunto. Então, tá, gente. Ah, tô começando agora, não faço a menor ideia do que, como é que eu faço pra fazer envio, eu comecei dessa maneira, gente, pegando caixa em supermercado, reciclando, obviamente, sempre caixas limpas, cheirosinhas, embalando bem meus produtos e mandando com caixa reciclada com pessoa física. Hoje em dia, tu consegue simular pelo site dos Correios muito direitinho, então, pra poder orçar e passar pra cliente de vocês quanto é que ela vai pagar. Vocês conseguem mandar com pessoa física tranquilamente, mas hoje tem que fazer a declaração de conteúdo, que era uma coisa que eu não precisava fazer lá quando eu comecei, hoje em dia é obrigatório, não precisava colocar o CPF de quem tava comprando, quem tava recebendo e agora, pelo que eu vi, vai precisar. Então, comecem a pedir o CPF das clientes de vocês pra poder colocar também na declaração de conteúdo, porque eu vi que vai ser uma obrigatoriedade, eu recebi e-mail do Melhor Envio esses dias falando sobre isso. Então, mas é, vocês colocarem ali na declaração de conteúdo, se quiserem fazer imposto seguro, façam, se não quiserem fazer seguro, não façam, tá? Mas daí é uma decisão de vocês e depois, inclusive, eu vou contar um caso pra vocês de um produto meu que eu mandei com seguro que eu tive problema, não tive ressarcimento e eu quero explicar pra vocês por quê. Mas isso é fofoca pro final da live, tá? Hoje em dia, como que eu faço, meu povo? Hoje em dia, eu uso um site, um, não, é uma empresa, na realidade, é uma empresa e existem muitas então assim, vocês podem começar conversando com a Amanda Bem também, mas tem a Melhor Envio, tem a Amanda E, tem várias outras empresas que fazem esse mesmo serviço. A Amanda Bem é a empresa que eu uso hoje, mas faz a mesma coisa que a Melhor Envio que todas as outras, tá? Então assim, porque eu gosto muito da Amanda Bem, porque foi uma empresa que eu comecei que não precisava meio que nada quando eu comecei a usar eles, o atendimento, o suporte deles no WhatsApp é muito bom, é muito rápido e eu só trabalho com correio, tá gente? Eu não trabalho com o Jadlog, eu não trabalho com transportadora, eu só trabalho com correio e a Amanda Bem só utiliza correio, tá? Esse é um contra dessa gerenciadora, digamos assim. Como que essas empresas funcionam? Não sei como é que é hoje em dia, tá? Mas antigamente você ia lá nos correios e pra você fazer um contrato com eles pra ter melhores valores de frete, você tinha que ter uma determinada, quando eu tô olhando a janela e tô vendo fica tudo preto lá fora, tô ficando com medo esse negócio tá ficando ruim aqui, tô pretendo muito do baixo ver lindamente. Você chegava lá nos correios e dizia Ah, oi gente, eu sou empresa e eles iam te perguntar eu quero um contrato especial, eu quero ter desconto nos fretes, como é que eu faço? Aí você tinha que ir lá, ter CNPJ, tinha que ter uma quantidade mínima de pacotes semanais ou mensais, tinha que ter todo um, não era tão fácil assim, tá? Tu tinha que ter uma cota, digamos assim, de produtos que você enviaria, não lembro se era por mês ou se era por semana. Aí vieram essas empresas de gerenciamento de envio, tá? E elas foram lá e elas começaram a fazer esses contratos com o correio. Então, anda bem, mandando envio e tudo mais, eles fizeram esses contratos e disseram, olha, a gente vai se comprometer a te passar pra vocês trocentas mil pacotes por mês, porque, né, a gente vai entrar em contato com muitas outras empresas e a gente quer a melhor taxa, o melhor preço que vocês puderem conseguir no valor do frete, a gente quer. Então, essas empresas fizeram esses contratos com os correios e aí a gente contrata essas empresas pra poder entrar nos contratos deles, pra entrarem de metidinha nos contratos deles, tá? Então, assim, eles cobram, sim, obviamente, eles cobram por esse serviço, mas é uma taxa que já tá embutida no valor do frete que tu tá pagando, então não tem uma mensalidade ou tudo mais. A cada frete que você vai lá, você vai cotar no site, daí, obviamente, você não vai cotar nos correios, né, você vai cotar nessas empresas. A cada valor, esse meu pacote que deu R$24,80, eu cotei pra vocês verem, tá? Eu peguei um pacote, fui lá no site dos correios, peguei um CEP, mesmo valor de seguro, tudo bonitinho. Por PAC, dava R$24,90, tá? Pra mandar um pacote pra Campinas. Eu fiz, deixa eu ver, por Sedex aqui também, só pra vocês compararem. Mas pelo Manda Bem, eu consigo. Ó, eu fui lá no meu cadastro, daí vocês precisam sim fazer cadastro nessas empresas, tá? Que já entrei no meu site, eu tô logada aqui no Manda Bem, no meu perfil. Vocês fazem um contrato com eles, é bem tranquilo pra fazer, tanto quanto Manda Bem, quanto Manda E, quanto Melhor de Envio, é super tranquilo pra fazer. Não tem esse negócio de você precisa mandar 85 caixas por mês, não tem, você manda quantas você vender, se for uma, se não for nenhuma, ou se for 450, não faz diferença pra eles. e você vai ter o simulador de envio dentro desses próprios sistemas, tá, gente? Então, vocês não precisam ir pro site do Correio. Eu, quando quero cotar algum envio, eu entro no site do Manda Bem. Aí, eu coloquei aqui, até vou colocar 300 a um quilo, mananã, mananã, olha só, aqui ele já vai me dar, ali embaixo, eu coloquei o CEP bonitinho, vocês estão vendo tudo espelhado, tá, gente? Só quero mostrar pra vocês como é que ele mostra, pra ver se vocês vão conseguir entender. Então, aqui ele tá me dizendo, ó, de onde é que o pacote tá saindo, que é o meu CEP, pra onde ele tá indo, o CEP do cliente, aqui tá o peso que eu coloquei na hora de cotar, eu coloquei isso pra ele, ó, ele vai de 300 gramas a um quilo, esse meu pacote é o mais levinho. Aí, ele tá me dizendo por CDX, por PAC, aqui ele tá me dizendo o prazo estimado de quanto tempo demora pra chegar, aqui ele tá me dando o preço original cobrado pelos Correios, aqui ele tá me dizendo quanto que de desconto que o MandaBem consegue me dar e qual o valor que efetivamente eu vou pagar, tá? Então, ó, no PAC eu vou ter um desconto de R$4,19, no CDX o desconto é de R$8,23. Então, eu, Fernanda, se eu chegar na boca, nossa gente, tá muito assustadora, eu queria mostrar pra vocês, deixa eu tentar mostrar pra vocês, vamos ver se eu consigo. vocês tão vendo como que tá ficando lá fora? Manda tá ventando. Vai, cai, eu tô, ah, meu Deus, eu tô só aqui olhando. Continuando, vocês conseguem ver quanto que era o preço original, quanto que é o desconto e quanto que vocês vão pagar. E sempre são os descontos bons, tá? Então, vale muito a pena vocês procurarem essas empresas pra fazer o cadastro de vocês, pra conseguir desconto, porque a gente sabe que, infelizmente, o valor de frete faz sim diferença na nossa venda ou não. Isso de que, ah, se o teu cliente se apaixonar pelo teu produto, ele vai pagar o frete que for, não é verdade, tá? Tem clientes que sim, se apavoram com o frete, então, tem que, quanto mais vantagem a gente conseguir pro nosso cliente, pra ele fechar a compra, melhor, pra nós e pro nosso cliente. Então, assim, faça os cadastros e na hora de simular, vocês vão entrar na empresa que vocês fizeram o cadastro que vocês contrataram e vão poder fazer a compra. E é verdade, gente, eu já simulei a mesma coisa, fiz aqui agora, inclusive, pra vocês, entrei no site dos correios e é realmente, o preço que tava lá era R$24,80 pelo PAC e se eu pagar aqui pelo manda bem, eu vou pagar R$20,60. Então, são R$4,19 de economia. Sedex, de novo, de R$38,20, que seria o preço que eu, o Fernanda, pagaria na boca do caixa do correio, aqui eu pagaria R$29,87. Então, é mais de R$8 de desconto. Vale a pena, faz diferença. E assim, a gente vai em um pacote, um pacote, um pacote, um pacote, quando tu vê no mês, você economizou uma boa graninha, quando tu e teu cliente economizaram uma boa graninha, né? Como é que funciona pra fazer o ticket, pra emitir, pra, digamos assim, pra realmente fazer a compra, porque esses sites, deixa eu deixar... A Fabi tá dizendo que não é todos os correios que aceitam as etiquetas, isso eu não sabia, Fabi. Pra mim, todos os correios já estavam com esse sistema já integrado, não fazia ideia disso, talvez em cidades do interior, que ainda não atualiza, mas já é uma coisa bem antiga, achei que já devia estar atualizado pra todo mundo. Continuando, até me perdi agora, eu li o comentário ali, me perdi. Você vai entrar aqui, então, isso aqui é só a parte da cotação, tá, gente? Na hora que vocês forem realmente emitir, tá, a cliente fechou a compra, eu preciso fazer, mandar esse produto pra ela, você vai emitir o ticket pelo site do teu parceiro, dessa empresa que você escolheu. Então, quando eu quero emitir o ticket, eu vou aqui, ó, manda bem, vou em gerar, aí eu vou colocar aqui, incluir em view. Aqui tem um trocinho verde que é puxar do bling, tá, importar do bling, isso é uma coisa legal também que essas empresas têm, que ele tem integração com outras, com os gerenciadores, alguém aqui conhece o bling? O bling é um gerenciador de tudo, tá, é um gerenciador de negócios, eu consigo emitir a nota fiscal por dentro dele, fazer cadastro de cliente, fazer cadastro de produto, controle de estoque, é bem bacana. E eu consigo fazer, então, cadastrar os meus produtos e as minhas vendas lá, e daí quando eu quero emitir o ticket, eu posso direto importar do bling, tá, eles têm, eles se conversam, eles têm, eles têm, como é que a gente fala? Sincronia, enfim, eu consigo adaptar um para o outro, eu consigo linkar um com o outro, um site com o outro, e daí eu consigo puxar direto do bling para cá. Mas você pode fazer isso manualmente, então você vai ali em incluir envio, e aí você vai colocar todos os dados da tua venda, tá, nome do cliente, CEP, endereço completo, e-mail, porque daí quando você enviar o produto, o próprio sistema manda bem, vai mandar um e-mail para essa pessoa, teu produto foi enviado, é bem bacana, vale a pena fazer esse tipo de, 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 né, de contrato. Aí depois que você fizer todo esse cadarço do teu produto, da tua venda, você vai aqui em salvar envio, e ele vai ficar aparecendo aqui, aqui embaixo, aqui estão os meus envios pendentes, então essas vendas aqui, são compras que já foram realizadas na minha loja, mas que eu ainda não enviei. O ticket, ele tem uma validade, se não me engano, de uma semana, tá, então você não vai, eu tenho prazo de produção de três a quatro semanas, então eu não, eu já, quando eu recebo o meu produto, quando eu recebo a minha encomenda, eu já vou lá no, no manda bem, já deixo ela cadastrada, então eu já deixo salvo o meu ticket ali, eu já digo para quem que é, qual que é o endereço, tudo certinho, para não ter que fazer isso depois, mas eu não emito o ticket, eu só vou emitir o ticket quando o produto realmente estiver pronto para fazer o envio, tá, então, deixa eu só, os gurias estão comentando, gurias, esse negócio do tamanho 100% comigo não acontece, talvez seja alguma coisa específica das empresas, porque o manda bem, a gente não precisa colocar as medidas exatas, tu só precisa avisar se a tua caixa excede 90 centímetros, aqui pelo manda bem, só um segundo, pode entrar, amor, é o vídeo está fechado, ele está fechando na casa, porque está, vai, vai, começou a chuva, acho que sim, né, continuando, continuando a, só um segundo, a gente, Ângel, depois eu falo um pouquinho sobre essa tua situação, tá, nesse primeiro momento tu não tem que emitir, se tu vai emitir ticket se tu tem um cadastro nessas empresas, porque se tu não tiver, tu vai pelo correio e, e, e faz na boca do balcão, né, não precisa, ah, tá, o tamanho da etiqueta, tá, não, tá, beleza, isso é uma coisa importante, ó gente, é uma coisa que eu não ia falar, eu ia falar, quando você faz a emissão da etiqueta, por exemplo, lá do manda bem, tem um código de barras, aqui tem um código de barras, aliás, tem dois ou três códigos de barras, tem QR Code, tem tudo, um código de barras é de um sistema interno dos correios, outro para indicar tipo de envio, o outro é para o próprio endereço, então assim, imprimam tamanho 100%, não, né, não aumentem, na hora de imprimir, não murem a proporção do tamanho da etiqueta, imprimam 100% e não coloquem fita adesiva em cima dos códigos de barra, isso é uma coisa que eu já tive problema aqui, já trazei, inclusive a menina dos correios já me falou que algumas encomendas ficam presas lá dentro do sistema deles, porque imagina gente, é uma esterona gigantesca com um monte de caixa passando e um leitorzinho ali lendo, não deu para ler teu código de barra no automático, tu vai para uma fila, tipo, depois a gente lida com isso, eles não vão parar tudo e não vamos, vamos ficar aqui insistindo nesse pacote até ele ler, ele vai meio que tipo fica de canto até alguém ter saco para ir lá e ver o que aconteceu, tá, então não coloquem etiquetas, não coloquem fita adesiva mesmo que seja transparente em cima do código, porque vai brilhar e vai dificultar a leitura dos leitores deles lá dentro, tá, então imprimam também 100%, não coloquem etiquetas em cima da etiqueta. Mas continuando, então eu fui lá, cadastrei todo o meu pedido no meu site, no meu caso, não manda bem, quando eu for enviar, aí sim eu faço a emissão da etiqueta. para fazer o pagamento, o pagamento do envio é feito para essa empresa, eu não pago para os correios, eu pago para essa empresa, então eu vou ser, eu no meu caso, posso cadastrar, se eu quero colocar o meu cartão de crédito, daí cada vez que eles me cobrar, eles me cobram desse cartão, ou então eu posso colocar saldo, tipo recarga, tu vai ali e diz para o, aqui ó, até vou mostrar para vocês, de novo aqui no meu, no meu, nas configurações, pagamentos, estou com toda a torta aqui, espero não cair, então aqui eu vou colocar o valor, eu quero colocar de saldo aqui, 200 reais, eu vou lá, coloco 200 reais, gera um QR Code, esse QR Code eu vou lá com o meu aplicativo do banco, pago e entra, é que nem cartão pré-pago, tá gente, pode ter no cartão de crédito, de cada compra, cada emissão de ticket, vai cobrar no cartão, ou você pode colocar saldo, que nem cartão pré-pago, tá, então dá para fazer das duas maneiras, ou então você pode gerar um boleto, pagar esse boleto, com um valor de saldo, e daí deixar lá, para cada vez que você for emitir, emitir ticket, ele vai, né, ele vai pegando desse valor, então eu, eu não tenho cartão de crédito, da minha empresa gente, eu só tenho cartão de débito, e conta, minha conta é PJ, então eu não tenho, eu tirei o meu cartão de, de crédito, desse site, e quando eu preciso colocar, colocar valor, para fazer a emissão das etiquetas, eu coloco por pix, dois minutinhos, entra no, entra no, no meu, que aparece ali gente, quanto que você já gastou, tudo bonitinho, quanto que você já gastou, aquele mês, quanto você ainda tem de saldo, quanto que, quanto que teve de, divergência, porque isso eles cobram também, eu já vou explicar para vocês, quanto que foi a economia, que você teve naquele mês, é tudo explicadinho, divergências, entrando nesse assunto, as gurias falaram, mandei um pacote, mas na hora de fazer o cadastro, eu cadastrei que ele tinha um quilo, lembra que eu falei para vocês, pulou, de nível, de preço, muda o valor, eu disse para o manda bem, que ele tinha um quilo, mas chegou lá no correio, eles pesaram, e tinha um quilo e cem, eu pesei errado, e tinha um quilo e cem, ele vai entrar com divergência, o correio vai avisar essa empresa, vai falar, olha gente, teve uma divergência, ele mudou de categoria, devia estar 4 reais mais caro o frete, então você, por favor, me pague, eu mando a bem, paga os 4 reais para os correios, mas ele coloca na tua conta, teve uma divergência de 4 reais, ele te explica porquê, qual foi a conta que deu, qual foi o motivo, que teve essa divergência, e fica ali no teu saldo, tá gente, então ele vai te cobrar essa divergência, isso é muito legal na realidade, porque ele não precisa chegar nos correios, e emitir, ah, não deu, emiti um novo ticket, deu erro, cancela a compra, não, correio, esse tipo já é tudo automático, beleza, tava o peso errado, vamos mandar, só a cobra lá da Fernanda, já ficou faltando 4 reais, cobra dela, tá, é mais ou menos assim que funciona, então é bem tranquilo, aqui até tive, tive pouco tempo, essa semana eu tive uma divergência, tá vendo aquele número em vermelho ali, é o valor que eu realmente deveria ter pago, e foi exatamente isso que eu falei para vocês, eu coloquei como se o pacote tivesse 1kg, ele tinha 1kg e 200, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, detalhes, ó, eu coloquei como se tivesse 1kg, ó, vocês estão vendo espalhado, né gente, mas ele na realidade tinha 1kg, 229g, então eu passei 229g, e a diferença deu 3,74, então assim, eu devia só por essa diferença de nível, de peso, deu 3,74, tá, então quando eu, aquela no começo da live que eu falei para vocês, que mudou a categoria de peso, muda o valor, que eu estou mostrando para vocês como é que é na prática, tá, se pagar mais, não, a ideia é azar o teu, tá, só isso que eu te digo, não fica de crédito, o correio nem, nem tchau, se pagar mais, é azar o teu, é sério, é sério, então assim, gurias, manda bem, só trabalha com o correio, pelo menos que eu saio até hoje, só trabalha com o correio, eu não trabalho com transportador, e eu vou falar para vocês o motivo do porquê que eu não trabalho com transportador, agora, eu sei que para muitas cidades é muito bom o preço, melhor, às vezes é mais rápido do mais que os correios, porquê que eu não trabalho com transportador, porque o correio aqui em Porto Alegre tem um sistema de coleta, muito maravilhoso, que é sem custo, sem quantidade mínima, sem nada, então assim, eu só entrei em contato com o correio, falei, olha, sou, né, sou artesã, tudo mais, melhor envio para aparentemente devolver, tá, o manda bem, eu nunca vi nenhum, nenhum, nenhuma devolução, tá, então vou ver, até vou ver a respeito disso, para ver se eu estou muito louca, ou se realmente nunca, nunca me devolveram nada, mas, é que geralmente eu erro, eu erro para menos, né, então eu tenho que pagar, mas tudo bem, continuando, o correio aqui no, no, em Porto Alegre, isso não é em todas as cidades, eu sei disso, que não é em todas as cidades, mas eu recomendo fortemente que vocês entrem em contato, com alguma agência, perto de vocês, para perguntar se eles têm esse serviço, a, eu, para quem é aqui da região, vai entender, com o que que eu estou falando, a agência, que hoje em dia eu estou trabalhando, nem é aqui do meu bairro, é o do bairro da minha irmã, porque ela começou com esse serviço e me indicou, então eu entrei em contato com eles, e falei, olha, eu sou de outro bairro, eu emito o ticket pelo site do MandaBem, eu não pago direto para os correios, como é que funciona isso, dá para fazer? e ele falou, não, sem problema nenhum, não tem custo absolutamente nenhum, eles recebem uma taxa, pelo, pelo, cada encomenda que passa pela agência, tendo sido paga lá ou não, eles recebem um valor, tá, gente, um valor em cima dela, então para eles é vantagem, mesmo não passando dinheiro físico, eu não pagando direto para eles, é muito bom, gente, e assim, a gente avisa, a Vanessa usa também, ela também é aqui de Porto Alegre, também usa esse serviço, a minha irmã aqui de Porto Alegre, também usa esse serviço, Vá, tu é MEI, precisa do, tu precisou do, a Camila, sua linda, maravilhosa, minha amiga que mora em Portugal, Camila, vai lá comer pão com o Diego, gente, o serviço de coleta aqui é muito bom, não custa nada, e eu mando o WhatsApp para eles, às vezes, tipo, às 10 da manhã, às 11, eles estão aqui para pegar a caixa, tá, então assim, e é gratuito, gente, eu não pago nada a mais por isso, eu já paguei a taxa dos correios, já está com o ticket emitido, e eu vou dizer para vocês, eles vêm buscar até, compra a minha, por exemplo, eu comprei um troço no Mercado Livre, para mim, deu erro, não gostei, preciso devolver, até essas encomendas, eles buscam, eles pegam e levam embora, então, só queria ter certeza, se precisava de CNPJ para fazer cadastro, então sim, gente, princípio precisa de CNPJ, no mínimo, você precisa ser MEI, para fazer esse cadastro da coleta com os correios, tá, isso ao princípio precisa, mas se eu fosse ver vocês, eu entraria em contato com os correios da cidade de vocês, e tiraria essa dúvida, tá, porque vai que, né, não precisa, e assim, eu acredito que esse serviço vai ter em todas as capitais, e nas maiores cidades, então assim, entre em contato, gente, eu nunca mais precisei ir para a fila de correio, para postar coisa, isso de ter que definir dia da semana, para fazer envio, porque acabou da minha vida, é muito maravilhoso, então eu não envio por transportadora, porque depois que eu me acostumei com essa vida do correio, vindo na minha casa, buscar minhas encomendas, sem pagar nada, eu é que não vou para a fila de transportadora, pegar carro, sair no sol, com oito caixas, né, para fazer envio, então assim, minhas clientes, me desculpem, sei que em alguns momentos o transportador é melhor, mas tem a menor condição, até porque, gente, tudo é custo, a gente tem que aprender a precificar até mesmo essas coisas, é o nosso tempo, então o tempo que eu perderia nos correios, ia ser cobrado, correias não tem mínimo de pedido, se eu tiver uma caixa no mês para mandar, eu mando, se não tiver nenhuma, não mando, é muito maravilhoso, só que são dois produtos diferentes, gente, são duas empresas diferentes, o manda bem não tem nada a ver com a coleta, tá, a coleta é feita pelos correios, o manda bem, o melhor envio e tudo mais, é só o sistema que vocês vão pagar pelo ticket, tá bom, então assim, façam, façam contato com essas empresas, e façam contato com as agências de correio de vocês, porque, gente, é outra vida, eu mando e-mail para o gerente da agência, falando, olha, amanhã eu tenho, tenho, tenho coleta, amanhã eu preciso de coleta, no outro dia de manhã, tá passando o carro da coletinha aqui, para pegar as minhas compras, meus envios, tá, como eu disse para vocês, sem limite, sem nada, não, maravilhoso, maravilhoso, e é tempo economizado, é tempo que a gente, né, ganha de produção aqui no ateliê, gente, imagina sair para ir comprar correio, com essa chuva, que agora está caindo babá, acabou, gente, eu cansei de ir meio dia no correio, no meio de uma CLT, ou ir antes do meu emprego, pegar a fila, ficar uma hora no meu almoço, para, para, posso estar, não, então eu não vim para transportadora, porque eu tenho coleta, eu correio, esse é o meu motivo, mas transportadoras são ótimas, para vocês, inclusive tem algumas que são até mais fáceis, né, porque tem, eu sei que a GD Log, tem um sistema que é só você jogar uma caixa num buraco lá, não precisa ficar em fila nem nada, tu faz a emissão do ticket antes, tudo bonitinho, só chega e taca num buracão, né, eu sei que tem isso, já é alguma coisa, né, não precisa ficar em fila, mas você tem que ter um ponto de coleta, perto da tua casa, e tudo mais, então tenha, por mais que seja mais prático do que ir para uma fila, do que ainda não é, vir na tua casa, vir na tua casa, buscar a caixa, né, então se informe, gente, às vezes vocês estão fazendo as coisas, vocês estão passando mais trabalho que vocês precisam, às vezes na cidade de vocês tem todas essas coisas, e vocês não estão aproveitando, porque não sabiam, tá, então vão lá, posso, eu quero ver o que que é, ah, estava vendo, estava falando, então assim, gente, eu já falei para vocês sobre o menor envio mini, já falei sobre o site dos Correios sobre cotação, já falei sobre as empresas, novamente, pesquise, manda bem, melhor envio, e manda e, eu já fiz algumas cotações, uma vez eu fiz uma live com a Flávia, da Custuriz, ela usou o melhor envio, e eu usava o manda bem, teve uma pequena diferença de valores, tá, Gizuaca, tem certeza, tenta falar com, não com, tenta falar com a agência, não com o telefone 0800, porque às vezes tem, as agências fazem os correios, elas por fora, porque tem agência franqueada, e tem agência do próprio, né, federativo, digamos assim, tem empresa que é do próprio correio, agência, e tem empresa que, tem agências do correio que são franquias, então, essas empresas franqueadas, os donos, eles querem fazer os correio, quanto mais, mais caixas passarem por eles, mais eles ganham, então, às vezes eles façam essas coisas até por fora, sabe, contratam outras empresas, oferecem um produto a mais, para engalear clientes, então, tentem falar com agências, preferencialmente agências franqueadas, essas que vão fazer os correio, vão querer engalear clientes, tá, mesmo franqueada, aí, daí, aí, aí, daí, complica, né, achei que tu tá, achei que tu tá em Floripa, não? Achei que todas as capitais tivessem, mas, vamos atrás, gente, porque eu sei que tem, vai ficar gravada assim, agora, eu vou falar pra vocês sobre caixas, beleza? Caixas, nosso assunto, compra aqui, vocês me perguntam muito a indicação, onde é que eu compro caixa, atualmente, eu compro na Casa do Papel, que é uma livraria aqui do Rio Grande do Sul, então, acaba sendo barato, eles fazem entrega grátis, então, pra mim, vale a pena, gente, mas, também, tem a Clubin for You, alguém, eu vou tentar escrever aqui, eu comprei a Clubin, foi a indicação da Ju, que é uma artesã que me acompanha por aqui, e eu gostei muito das caixas deles, são muito boas, e eles têm desconto na primeira compra, vou colocar aqui, Clubin for You, eles têm desconto pra primeira compra, então, às vezes, vale a pena fazer um pedido grande, pra ter um descontinho maneiro, e daí, vocês ficarem com esse toque bacana de caixa, tá, eu, hoje em dia, eu já trabalhei muito com caixa reciclada, eu confesso pra vocês, quando eu recebo alguma coisa aqui em casa, que a caixa é bacana, num tamanho bacana, eu guardo, eu uso, tá, eu acho bem legal, inclusive, trabalhar com caixa reciclada, acho que a gente não só economiza, mas também faz um bem pra, né, pro, pro meio ambiente, mas, cheguei num ponto aqui, que eu, tava inviável pra mim, catar a caixa em supermercado, ou em loja, e, e, armazenar, porque daí é cada uma de um tamanho, de um jeito, né, então acabou que chegou num ponto que eu me obriguei a comprar, então se vocês quiserem, eu levo novamente, tem a Clabin4U, e tem a, já comprei na NBZ, N, N, Z, 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 embalagem pra transporte, tá, ainda mais agora que o e-commerce na pandemia estourou lindamente, então tem muito, elas estão muito mais caras, porque o papelão teve uma alta absurda, mas ainda, ainda, tem muita, muita gente vendendo, procurem da cidade de vocês, esse tipo de coisa pesada e grande, às vezes, NCB, é mais barato comprar de empresas que estejam na nossa região, porque a gente economiza no frete, tá, de frete dessas coisas é realmente caro. Já falei pra vocês que o seguro, que é 2% sobre o valor que você está declarando, já falei, vamos ver, sobre o cálculo das taxas, não se esqueçam de calcular taxa do cartão ou taxa da loja sobre o valor do frete, isso é muito importante. Ah, isso é algo, agora a gente vai entrar num tópico que também é decisão de negócio, tá, vocês vão ter que parar de pensar no negócio de vocês e ver como é que vocês vão calcular isso, de que forma. Eu tenho amigas que colocam o valor da caixa, da papelaria, do saco, do papel, do papel seda, da fita, da impressão das etiquetas, todos esses pequenos gastos que a gente vai somando e acaba dando um valorzinho bem razoável, elas colocam somados ao valor do frete. Então, por exemplo, eu fiz a minha conta aqui, eu paguei R$2,00 a caixa, eu gasto aproximadamente R$15,00 de fita, mais R$10,00, com frete, mas que não são aquilo que vai percorrer, tá? Vocês vão ter que decidir, e aí, onde é que vocês vão cobrar esse valor? Eu prefiro colocar isso na hora da precificação do meu produto. Então, os meus produtos já têm uma taxa, né, para cobrir esses gastos embutidos nele. Mas tem gente que prefere colocar todo esse custo somado ao frete. Então, isso é uma decisão mercadoria. Por que eu decidi cobrar no produto, gente? Porque eu acho que tem uma questão psicológica, eu sou uma pessoa que eu me assusto se o valor do frete ficar muito alto em relação, porcentualmente falando, em relação ao produto que eu estou comprando, tá? Então, assim, eu vou dar exemplos para vocês para ficar mais claro. Se eu for comprar um produto que eu gostei muito, eu vi que ele custa R$100, e o preço dele custar R$20, para mandar, beleza, eu vou lá e pago faceira. Ah, 20% do R$100, a relação ao custo do produto do frete não fica tão discrepante na minha cabeça, no meu psicológico. Eu aceito pagar R$20, por aquele produto que eu estou pagando sempre. Mas, se eu for lá e olhar o mesmo produto por R$90, só que o frete está R$30, é os mesmos R$120, gente, é o mesmo produto. Eu já me retraio. E, mano, eu já pensei, eu vou pagar um terço do valor do produto pelo frete? Eu sou assim. Eu tenho essa pão durice psicológica do frete, sabe? Não é embrenhada em mim. Então, assim, eu prefiro colocar no produto, porque me parece que eu tenho um bloqueio com relação a pagar frete caro. Então, como eu me vejo nessa situação, eu imagino que os meus clientes também vão ter essa sensação, tá? Então, assim, eu prefiro embutir a taxa da caixa, do saco, da papelaria e tudo mais. Na hora que eu estou precificando o meu produto, e realmente, na hora que eu for cobrar o frete, eu só cobro o valor do frete, porque, assim, eu acho que a pessoa já está sabendo que aquele é o valor do produto. Se ela vem me perguntar o valor do frete, é porque ela já entendeu que o valor do produto é aquele, e ela está disposta a pagar. Entendeu? Vocês entendem? Está todo mundo dizendo que concorda que também é assim, tá? Daí a gente vai chegar numa questão assim, ah, Fernanda, mas daí eu vou colocar o valor de uma caixa para um estojo, vou colocar o valor de uma caixa para a bolsa, vou colocar o valor de uma caixa para a necessaire. Mas daí eu vou ter uma cliente que vai vir e vai me comprar um estojo, uma caixa, um estojo, uma necessaire e uma bolsa. Eu estou cobrando quatro caixas. Não é justo com o meu cliente, meu Deus do céu, coisa errada. Aí a gente começa também a pensar, gente, eu sei, eu, quando eu fiz a precificação, eu sei que eu cobrei uma caixa para cada um. Então na hora que eu for colocar o valor do frete, eu posso dar desconto para o meu cliente. Olha que legal. Então eu sei, digamos que eu cobrei quatro reais nesse manuseio de cada um dos meus produtos. A minha cliente vai usar uma caixa só, um saco só, então são oito reais ali que eu tenho, que a cliente já me pagou, que ela está disposta a pagar e que eu tenho para jogo. Então assim, o que eu posso fazer? Eu posso decidir o que eu vou fazer com esses oito reais. Ou eu vou pegar, vou dar um descontinho no frete, ou então eu vou mandar um mimo para essa cliente, ou então eu, sabe, tu tem esses oito reais para ver o que vai ser melhor para o teu negócio, para gerenciar no teu negócio, para agradar o teu cliente. Então assim, eu faço dessa maneira, tá gente? Vocês pensem aí e decidam como é que vocês acham melhor fazer. Eu faço assim, tá? Então hoje, tá dando tudo certo. Então inclusive, eu recomendo, tá? Eu, eu, particularmente recomendo. Então deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Cobrar um pouquinho mais sobre a papelaria e tudo mais sobre as caixas, já falei. E sobre definição, se esse valor então vai no produto, ou vai dentro da taxa do frete. Gente, eu falei sobre tudo que eu tinha anotado aqui para falar, tá? Então agora eu vou ler as perguntas, e depois se alguém quiser entrar na live comigo, será muito bem-vindo para a gente bater um papo sobre envios, tá? Gizó Catu, eu sei que tem loja de produto, de venda de material físico, se tu quiser entrar ao vivo, me solicita, que eu acho que ia ser uma, um, um, bem bacana para as gurias, para a gente trocar essa ideia. Ó, isso aqui é uma coisa bem legal, porque eu vou dar, eu vou falar só um pouquinho para vocês, tá? A agulha, apareceu para vocês? Ah, acho que eu tirei a pergunta, né? Vamos ler. Vamos ver, ó, agulhas e fios, ela falou assim, então eu não preciso responder imediatamente para a cliente sobre o frete, pesquiso antes com calma, certo? Gente, isso é uma coisa que hoje em dia eu entendo que gera muita ansiedade, a gente entra nas lojas, a gente já quer calcular direitinho, já quer saber se compra ou não, já quer pagar e definir se vai comprar ou não, tá? Isso é uma coisa que na minha loja eu sei que incomoda as clientes, mas eu faço dessa maneira. O meu, minha loja não tem frete automático calculado, ela tem integração com o manda bem, ela tem integração com o manda envio, então se eu tivesse dizendo para ela, olha, calculo automático, era só colocar em cada um dos meus produtos o tamanho, o peso e tudo mais, que a minha loja ia fazer o cálculo automático e ia dar para os meus clientes, tá? Eles iam receber automaticamente esse valor e iam decidir se queriam ou não. Mas eu não faço isso, por quê? Eu trabalho com encomendas personalizadas, gente, e eu acredito que a maioria de vocês também é assim. Então eu preciso, eu, Fernanda, eu preciso saber exatamente o que cada cliente está comprando de mim, antes de colocar o frete, antes de eu aceitar essa encomenda. O meu prazo de produção é longo, a minha agenda de produção é pequena, então eu não posso correr o risco de eu estar dormindo numa madrugada e alguém na minha loja entrar, comprar 45 bolsas, o frete lá está, o envio lá está dizendo, que é uma estimativa de 15 dias úteis, a pessoa vai comprar 45 bolsas, vai pagar, e eu vou acordar com o pedido de 45 bolsas, que eu não dou conta de atender, ou porque eu não tenho material, ou porque eu não tenho tempo, porque a gente está lotada, ou por inúmeros motivos, de eu ter que entrar em contato com esse cliente, fazer o cancelamento, fazer a devolução. Então eu coloquei o frete manual, que é aquele frete que eu, pedido por pedido, tenho que fazer o cálculo e colocar para o cliente escolher, é mais demorado, as clientes ficam ansiosas, algumas desistem da compra por causa disso, mas eu, quando a cliente paga, eu tenho certeza absoluta de que eu vou conseguir atender ela, que eu não vou ter problema com aquele pedido, que eu já tirei todas as dúvidas que eu tinha, com relação àquele pedido, que eu já conversei com o cliente, que está tudo certo, tanto para mim, quanto para ela. Então o meu frete é manual, por isso eu tenho todo esse tempo de fazer o cálculo bonitinho, levantar, estimar frete, conversar sobre agenda, e tudo mais. Mas isso é uma decisão que vocês vão ter que tomar, tá? Se vocês trabalham com coisas à pronta entrega, talvez não faça sentido vocês fazerem isso, talvez seja até ruim para o negócio de vocês, vocês colocarem frete manual, talvez o frete automático seja mais indicado para vocês. Aí na hora de fazer o cadastro na loja de vocês, vocês vão ter que fazer todo o cadastro muito certinho, colocar peso do produto, colocar estimativa de tamanho, e integrar com essas plataformas de cálculo de correio, tá? A Willur, eu sei que ele tem um sistema que ele é integrado com o Melhor Envio, ele é integrado com o próprio site dos correios, então se você colocar ali frete automático, contanto que você tenha cadastrado bonitinho os teus produtos, se tu colocar frete automático, ele vai fazer o cálculo e vai apresentar para o teu cliente, tá? Mas no meu caso, não é assim que eu costumo trabalhar. E aí, gente, vou dizer para vocês, não fico sem pedido, não fico sem encomenda por causa disso, tá? Tranquilo, G, fica bem, tá? Melhoras, não sabia que tu estava convidada. Então, assim, também não fiquem oito dias esperando para dar a resposta para o cliente de vocês, tá, gente? Não é assim, eu, por exemplo, eu tento no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte, fazer o cálculo e já entrar em contato e já botar tudo certinho para o cliente escolher. O que você acha de ter um peso para o produto para saber o envio? O que você acha de ter um peso para o produto para saber o valor do envio? Tem como? gurias é bem complicado, tá? Na realidade, ficar pesando peça por peça e ter uma estimativa. Não é uma coisa fácil, mas com o tempo, com a experiência, a gente costuma errar menos. O que eu tenho aqui em casa hoje, inclusive, está cheio de pó, é uma balancinha de cozinha mesmo, Essa aqui é uma balancinha de precisão, que é bem boa. Então, assim, para quando é uma peça, duas peças, eu já dificilmente passo de um quilo, tá? Minha peça mais pesada é minha bolsa amarilha, que é aquela bolsa ali. Aquela bolsa ali, eu sei que é uma peça de 600 gramas feita em sublimado e 700 gramas feita em sintético. Então, aquela ali, a única peça que eu tenho que vem vendendo uma peça só, eu excedo um quilo. Então, cada vez que eu vou fazer os meus pedidos, eu sei que é sempre abaixo de um quilo, tá? Então, assim, o que a gente costuma errar, e às vezes erra mesmo, são em pedidos maiores, mas aí em pedidos maiores, a gente também tem mais jogo, né? Porque os pedidos são mais caros e tudo mais. Então, a gente também pode usar aquele valor das caixas que eu falei pra vocês, que a cada produto a gente acrescenta o valor da manipulação, né? Do manuseio. Talvez você pode deixar ali pra, pra caso aconteça esse tipo de coisa. Ah, não vou dar desconto, porque se você der um quilo, daí fica, digamos assim, fica elas por elas, tá? Então, mas eu recomendo muito vocês a comprarem uma balancinha dessas, elas são bem baratinhas e com o tempo, gurias, vocês pegam a manha do valor dos pesos, dos tamanhos, tá? A ideia é ficar bem mais raro a gente errar. Vamos ver. A Vanessa mandou uma pergunta também. Pra produtos na pronta entrega, vale a pena deixar o frete automático? Vá! Se tu for trabalhar só com produto na pronta entrega, eu acho que vale sim, porque a gente consegue pegar aquelas compras que são as compras no impulso, tá? Porque às vezes a gente, né, a gente já entra, já gostou, já faz a compra, nanã, mas se a gente vai esperar a pessoa colocar o frete, a gente vai dormir, vai pensar um pouquinho mais sobre o assunto, no outro dia a gente vai falar, vai passar, nem queria aquilo, não vou pagar. Então, assim, o frete manual tem o seu lado ruim por isso, a gente não consegue pegar as compras por impulso, porque a pessoa, né, vai pensar a mais a respeito da compra e talvez ela desista. e na pronta entrega a gente tem mais chance de agarrar essa pessoa aí na, na, né, naquele impulso consumista que ela teve. Então, produtos na pronta entrega, talvez seja mais negócio deixar. Mas aí tem lojas que vão permitir você colocar produtos a frete automático em algumas coisas, em outras não, e tem lojas que não vão permitir essa diferenciação, tá? Outro trabalho é com frete automático, outro não, outro trabalho é com frete manual. Não vão poder te deixar e escolher, ah, pra esses produtos eu quero frete manual, mas pra esses aqui eu vou deixar automático. Então, é uma outra coisa que vocês têm que pensar a respeito, tá? Eu ainda prefiro dormir tranquila sabendo que todos os pedidos que eu, né, que eu receber eu vou conseguir atender, mas eu perco nisso porque eu sei que tem pessoas que comprariam no impulso e que acabam pensando a respeito e desistindo da compra porque não estão com frete automático. Então, pensem a respeito disso também com carinho. Vamos ver o que mais. Eu tô muito assustada com frete, muitas vezes frete fica mais caro que o produto. Ó, Guria, isso é uma coisa real, tá todo mundo apavorado mesmo com o valor do frete, eles estão caros mesmo. Então, vai atrás de fazer contato com essas empresas que eu falei pra vocês, mandar bem, mandar e, mandar pra transportadora porque querendo ou não são descontos que fazem diferença nas nossas vendas, tá? Então, corre atrás disso. Lembra que, assim, sempre o frete mais caro é aquele frete que a gente vai chegar no balcão e vai pagar do correio, tá? Então, todas as empresas, todas as empresas você vai ter desconto. Todas elas. Então, vão atrás. Algumas vão precisar ser NPJ, algumas não. Vão atrás pra ver porque vai ser mais barato com certeza. Ah, a Pri, vou abrir que é saber da fofoca que eu não fui ressarcida. Algum tema atrás eu até contei pra vocês. Deixa eu só tomar um golinho d'água pra começar a fofoca. Calma aí. Eu sempre mando com seguro, sempre, sempre pago o seguro, sempre cobro por isso, inclusive, tá, gente? mas, algum tempo atrás eu tive uma encomenda que eu mandei lá pra Bahia, eu sou aqui de Porto Alegre e a encomenda deu ali os dias que tinha que ir pra dar pra minha cliente receber e a cliente não recebeu. O correio, ele só aceita que tu faça uma reclamação de atraso quando realmente atrasou, tá? Então, não importa se ele saiu aqui de Porto Alegre hoje e nunca mais deu sinal de vida. No correio, tu vai acompanhando, né, gente? Tu vai vendo onde é que teu pacote tá. Então, em algum momento tu vê, eita, travou, não saiu mais aqui, alguma coisa aconteceu. E aquele pacote tava travado já, já fazia um tempo, acho que tava em São Paulo, alguma coisa assim, não saía dali, então eu já vi que tinha dado o chavu. Mas a gente teve que esperar atrasar pra poder abrir a reclamação. E aí eu abri a reclamação, entrei em contato com o Mandabem, então essas empresas são legais por isso também. Você tem mais um segundo contato com quem reclamar e eles realmente fazem um esforço pra tentar agilizar, agilizar. Ó, a Vá tá, deixa eu terminar a fofoca, ó, a Vá tá falando que o Correio lançaram um app próprio e que ele dá desconto se você fizer o fechamento do próprio app. Ó, gurias, vão atrás disso, tá? Vão comparar porque sempre tem que ir atrás do, pra baratear as nossas vendas. Então procure se Vá tem um nome específico ou é só Correios, tá? Se tu souber, escreve aí pras gurias. Ó, gurias, tem um app do Correio que tá dando desconto mas, ó, super frete. Vão atrás, a Vá maravilhosa. Vá, gata maravilhosa. Quer entrar, Vá? Pra conversar depois da fofoca? Se tu quiser, a Vá também faz altas vendas, ela também vai ter, vai poder contar como é que ela, como é que ela faz. Continuando, eu enviei esse produto pra Bahia e atrasou e daí eu abri uma reclamação. Entrei em contato com o Mandar Bem, eles também abriam uma reclamação, só que a partir do momento que você abre a reclamação tem mais alguns dias úteis que o Correio fala, nesses dias úteis aqui tu só senta e espera, tá? Acho que são cinco dias úteis, então dentro daqueles cinco dias úteis eu tive que ficar sentado e esperar pra ver o que o Correio ia nos dizer. Bateu os cinco dias úteis, nem tinham pra mim, não deram nem os oi. Entrei em contato de novo com o Mandar Bem, eles, ah, a gente vai falar com a gerente e tudo mais, nada aconteceu e eu pedindo pra minha cliente, falando pra ela, tu fica tranquila que ou tu vai receber a tua encomenda ou tu vai receber teu dinheiro de volta, não se preocupa. E era uma encomenda que não era, por exemplo, uma porta de maternidade que tinha uma data específica que a cliente precisava receber, não era uma coisa a cliente podia esperar alguns dias, tá? Então eu conversei com ela tudo certinho e entrei em contato também, além de entrar em contato com o Mandar Bem, vai, então já te chamo, só um segundo. Eu entrei em contato com o Mandar Bem e entrei em contato com o meu gerente, porque como eu contei pra vocês, eu tenho a coleta, então eu tenho uma agência aqui no Rio Grande do Sul que é a minha agência, digamos assim, são eles que vêm fazer a coleta aqui em casa, então eu tenho contato com o meu gerente e eu, né, como eu preciso, quando essa vez eu precisei e entrei em contato com ele também. E aí ele também mexeu todos os pauzinhos dele, mandou e-mail pro regional e tudo mais, mas assim, gente, ninguém sabia onde estava o meu pacote. O que eu tive que fazer? Refazer a encomenda da cliente e mandar pra ela, porque o prazo da devolução do seguro ou da devolução, ou pra eles me pagarem o seguro ou pra, né, pra eles me darem uma solução é de três meses. Então por mais que não fosse uma encomenda urgente, eu não ia deixar minha cliente esperando três meses. Então o que que eu fiz? Eu refiz toda a encomenda, era tudo personalizado, gente. Tudo, e o nome da menina era Harumi, nome japonês. e não tinha o que fazer. Refiz a encomenda, mandei pro meu custo, avisei o cliente, e enquanto isso, aquela solicitação, aquela reclamação rolando lá, e nada acontecendo, nada do pagamento. Eu achei que isso tinha se extraviado, e que em algum momento ia me devolver. Aí o que que aconteceu? Quando essa minha segunda caixa chegou na Bahia, o pacote anterior reapareceu, na mesma cidade. Ela recebeu os dois pacotes na mesma semana. E aí o correio é assim, gente, se eles acharam, não importa que foi dois meses, só um mês, que até eu reproduzir toda a encomenda e mandar de novo e dar o tempo da encomenda chegar, a gente tinha passado quase dois meses do primeiro produto da primeira caixa que eu tinha mandado. Ela recebeu as duas caixas juntas, o correio deu a solicitação como encerrada. Eles acharam a minha encomenda, eles entregaram. Azar, o meu, que eu tinha refeito tudo e tinha pago o novo frete. Então assim, eu continuo pagando com seguro, mas ela me sentiu uma bela de uma trouxa, porque, né, paguei dois fretes, fiz dois pedidos e não tinha o que fazer. E daí as pessoas vão me perguntar assim, ah, não podia pedir pra cliente devolver a caixa? Eu ia ter que pagar o frete pra ela me mandar de volta da Bahia, ia pagar uma grana, não ia ter o que fazer com as peças, porque era tudo personalizado com o nome dela, Harumi, não ia ser uma peça que eu ia conseguir vender. Então assim, foi um prejuízo que eu tive que abraçar. Então assim, tem isso dos correios também, tá? Mas em compensação, a Raquel, da mãe de Japinha, já me falou que ela teve problema de caixa extraviada, que depois dos três meses eles pagaram tudo certinho, tá? Eu não tive só, né? Minha experiência não foi boa como a dela. E eu vou chamar a Vã agora, porque nós vai pros... Pros freguinha. Vã, sua linda, venha. Vem conversar. Olha ali a bordadeira dela. Ai! Ai, garota! Olha! Que eu tô até com vontade de chorar. Ah, mas não vou nem te xingar, porque você tem noção que eu aprendi a costurar com você. Ah! Ah, você tá toda arrepiada! Gente, a Vã... Vontade de chorar real ou oficial? Ah, paga até eu posso dizer que eu tô com o ar-condicionado, mas vocês tão vendo que eu tô até com o pezinho de galinha ali. Coisa maravilhosa, meu Deus! Foi maravilhosa. Gente, a Vã tem um trabalho lindo, 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 um ateliê maravilhoso. Comecem a seguir ela aqui, porque vale a pena. Ô, Vã, conta aí, como é que funciona aí pra ti? Como é que tu tem feito? Então, eu tô em Belo Horizonte, né? E eu pesquisei todas essas opções aí que você falou e aqui pra mim que foi o menor envio. Porque o preço da Jadlog é muito bom e eu tenho uma... Como é que fala? Uma agência da Jadlog. De picape, né? Picape. É. Um caminho aqui pro meu ateliê. Porque eu não tô na minha casa, né? Eu tenho que me deslocar todo dia pro meu ateliê. Gente, essa gata tem um ateliê que é muito humilhação. Aí, eu escolhi o Melhor Envio por essa facilidade que você falou. Porque toma muito tempo o correio. O correio, no Melhor Envio, na agência, do lado da minha casa, eu tenho que pegar uma fila enorme, preencher um ticket lá de recebimento. É um negócio muito demorado. E aí, quando é que eu fiz? E me diz uma coisa, a agência do lado da tua casa, eles não têm algum sistema? Não tem. Você acredita? Deixar lá, pelo menos, alguma coisa? Nada? Não tem. Nada. Eu tenho que ficar lá na fila, preencher o papel chatura e gasto muito tempo lá. Então, eu escolhi... Você já tem contato com alguma agência de outro bairro? É, eu vou fazer isso. Você falou, me deu esse tal, que eu tenho uma aqui do lado do ateliê. E isso ia ser maravilhoso. E eu acho que ela não é do governo, sabe? Eu acho que ela é franquia. Então, eu vou ligar pra eles pra ver. Não custa, né? Porque é bem aqui do lado. Não custa. Porque quando eu fecho pelos correios, eu olho esse app que eu te falei, o Superfret, que, ó, dos últimos envios que eu fiz, que eu ando fazendo muito envio, agora fora de BH. Que antes eu tava naquele processo, né? Do Indica. Muito dentro de BH. Agora eu já tô mais pra fora do que pra dentro de BH. Por causa dessa visibilidade da internet. Aí, esse Superfret dos últimos envios que eu fiz em janeiro e dezembro, todos foram pelo Superfret do OPP. Tava mais barato. A gente consegue fazer a emissão do tio. Tudo. Você faz tudo ali pelo OPP. Igualzinho você explicou como é nessas empresas. É no app. Tem a calculadora. Você coloca lá o preenche. Inclusive, aquela declaração... Não precisa ter CNPJ, não? Tem CNPJ. Não precisa ter CNPJ? Tem. Tem que ter CNPJ pra todos esses casos que eu tô falando. O melhor envio e o Superfrete. Só que o Superfrete te dá a opção de não usar o CNPJ. Mas você tem que cadastrar lá. Ele te dá a opção que você pode não usar. Mas será que não dá pra usar o CNPJ? Mas como eu tenho que emitir nota mesmo, eu uso, né? Pois é. É, não. Eu só digo pras meninas que estão começando agora que por ser um um frete dos Correios... É, eu acho que vale a pena elas olharem lá. Talvez eles tivessem a opção de tu enviar como pessoa física, como PCPF. E sabe o que é legal? Ele não te dá limite, assim, igual você falou. Ele não pede pra você fazer cinco, dez envios. É um envio desde que você faça todo o processo no OPP. Fazendo. Ou seja, ele quer aliviar as agências, né? Aí você vai chegar numa agência ou usar esse esquema que você falou que eu vou ligar aqui pra ver se tem pra entregar, só deixar o seu pacote. E cada agência vai receber esse pacote de um jeito. Porque, gente, quando a gente remite os tickets, quando a gente já sai de casa com os tickets impressos na caixa, a gente não passa por aquele processo da mina do poder. Tem que digitar a TEP, tem que calcular, tem que cobrar. É chato. É chegar a P. Vai chegar uma hora que não tem jeito. A gente vai dedicando aí pro ateliê e as nossas vendas vão aumentando, né? E a internet traz essa visibilidade naturalmente. Então, você economizar esses processos aí, igual você falou, muito bem, é muito legal. Porque isso toma tempo da gente... Essa parte de embrulhar pedido, despachar pedido, levar pra correio, isso demanda um tempo muito grande nosso aqui. meu, pelo menos, eu fico um dia inteiro por conta dessas coisas, né? A gente acha que o dia é rapidinho. Quando a gente tira o dia pra embalar, quando o vento perdeu duas, três horas só embalando coisas. Só embalando coisas. Foi impressionante. E até porque a gente fica muito nos detalhes, né? A gente tem que fechar, a gente põe isso aqui, põe isso ali, aí põe o brinde, põe a etiqueta, põe não sei o quê. E isso vai tomando tempo, né? Eu acho que faz toda a diferença a gente pensar nessas dicas que você deu, assim, pro processo fluir melhor, né? Aliás, uma coisa que eu tava pensando, que eu já, todo dia na rede, eu penso em falar e acabo esquecendo. Por isso, hoje em dia, né? Porque a gente pode realmente levar o nosso artesanato como uma empresa, como um negócio. Além da máquina de costura, outra ferramenta essencial com o ateliê é uma impressora. porque a gente é nossa. É. A gente imprime muita coisa. Esses dicas de correio, declaração de conteúdo, tudo já sai de casa e já sai com tudo pronto, sabe? É só, é só. Gurias, não precisa nem vocês procurarem pegar aqui em cima do meu nome, acredito que o meu nome tá passando em cima aqui, Tá. Cresc e envios. Coloque três festinhas. Clica nessa festinha, vocês não precisam nem sair da live pra seguir a van. clica nessa festinha, vai aparecer o meu, meia tigela. Aliás, estão vendo pela van? Oh, sei que mais aqui. Deixa eu ver. Menina que eu... Só clica em seguir, você nem sai da live, já tá... Eu tô com tanto tecido de meia tigela aqui pra costurar, você não acredita que vai sair uma farmacinha com aquela girafa sua, que eu tô dando conta. Gente, eu sou dessas que eu fico com o filme quando vocês não postam foto com ela. Eu posso, mas eu não se marco eu fico só cuidando. Eu quero ser chata. Eu fico meio que ser chata. Porque é tanto meia tigela que sai daqui. Só tá usando a concorrente, tô de ouro. Não, aquele de lápis que você postou hoje, eu já vou comprar, né? Porque já tem um tempo que eu não compro tecido aqui. Porque eu fiz um estoque de meia tigela e tal. Falei, não, mas esse eu vou comprar porque eu já vou pensar lá no dia em outubro, sabe? Porque eu já faço uma produção grande que vende muito. Aí eu já começo a fazer tipo assim 10 por mês. Aí chega em outubro eu tenho 100 e aí eu vendo tudo. É bem bruto, assim. É, porque Páscoa e Dia das Crianças é a época que eu mais vendo. Então, a Páscoa eu já tô fazendo já, né? Desde o final do ano passado eu já tô fazendo Páscoa e agora eu vou começar a fazer o dia de outubro já. Ah, Curi, só uma coisa, eu pretendo deixar essa live salva no YouTube. Então, eu vou falar aqui, Ivan, fala o teu arroba bem direitinho porque o pessoal que tá no YouTube não vai ter a flechinha. É mesmo, né? O meu é arroba ateliê vancoimbra van com V, V-A-N vancoimbra. Van de Vanessa, só o abdinho. Van de Vanessa. Coimbra. Tá, não tá. Pessoal do YouTube no futuro a gente espera, né? Que esse vídeo bom me mostre. Espero. A esperança dá sempre aí. Vá, tu tem mais alguma coisa? Como é que tu fala? Eu tenho. Esse negócio que você falou aí de pagar o seguro, eu dei a sorte que o pedido que eu enviei foi pra mãe do Japinha. a compra que a mãe fez de mim desapareceu. Pai. E daí, eu tava torcendo pra ela nunca mais desaparecer. Eu também. Eu falei que essa... Que suma, né? Desaparece. É, mas aí eu tô assim, mãe, eu vou fazer outra. Ela, não, você não esquenta não. É comigo. Você não vai fazer outro não. Ela não me deixou fazer outro. Mas eu comecei a fazer porque eu falei, não é possível, né? Eu não vou deixar justo ela sem o negócio. Aí, eu fui e falei, não, Raquel, eu vou voltar só mais essa semana. Se essa semana não chega, eu vou te mandar. Eu já tô fazendo um negócio. Aí, ela falou, Vanessa, não faz. Vamos esperar. Já deu 60 dias, você acredita? De demora. Aí, um belo dia, ela me chama. Vá, dá a mão de Deus. O negócio chegou. 60 dias. Você pensa nisso se não fosse a Raquel. Tem clientes que a gente consegue. Tipo, a Raquel, ela é a pesada. Ela é a pesada. Ela sabe exatamente como é que é o rolê que ia sair do teu. Tipo, ela se compareceu. Mas tem clientes que tu não tem essa... Não quer saber. Não tem. Não tem. Tu esperar três meses pra uma encomenda, não tem como. E, Guri, às vezes uma coisa é que nós, como artesãs, como donas do nosso próprio negócio, a gente tem que aceitar que em alguns momentos a gente vai levar os prejuíos que a gente tem que abraçar. É assim. Não tem jeito. É, não tem. Não tem como transferir, deixar o cliente na mão. No preju, não tem. É. Então, isso é... Eu já tive casos aqui de eu chegar a fazer o pix na conta do cliente, assim, sabe? De falar assim, não, você me dá seu pix aí desse prejuízo, você não vai ter jamais. É. Porque a gente tem que assumir. perguntar, olha, o que é que tu prefere? Por que é que eu me faça? Por que é que eu me devolva? Porque, dependendo da encomenda, a pessoa não vai precisar mais, né? Dali a três, mas não faz mais sentido. É, igual aqui comigo. É muita grávida, né, Fê? Elas querem aquilo ali antes do bebê nascer. Então, dependendo do que acontece, eu não vou ter tempo de fazer de novo. Até porque a agenda já tá cheia aí pra frente. Então, é difícil. A gente não fica perdendo, né? Não, aqui eu vou deixar na semana que eu vou deixar dois dias, porque se sumiu o papo aqui, quando é grávida, assim, é bem complicado. E elas andam, aqui eu vendo kits completos, às vezes, né? Com o trocadouro, a capa de caderneta que eu aprendi com você. Essas coisas todas que eu monto um kitão, elas compram. Então, demanda um tempo pra produzir também. Eu não posso ficar atropelando minha agenda, né? Por causa disso. É difícil. Aí, nesses casos, eu devolvo mesmo se ela quiser ou se ela quiser esperar, ótimo, né? Não tem muito o que fazer. E como é que funcionam as embalagens, Blã? Tu compra a caixa, tu receita? Eu compro. É, igual você falou, não dá mais hoje pra eu contar com o supermercado. O meu volume hoje não tem jeito de eu ficar cada dia com o tamanho de caixa. É complicado. Quem aí tá no país do supermercado e só voltou com caixa? Eu... 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 Eu sempre tomo olhada, assim. Aí tem uma que eu falo, nossa, isso aqui é um ótimo de uma farmácia. Eu vou lá e pego. Olha, nessa cabe uma bolsa bem direitinha. Bem direitinha. Ainda mais os saquinhos organizados. Você sobra, eles ficam pequenininhos, aquelas caixas de supermercado, assim, minha, eu pego. Olha, nessa cabe um porta pra notebook. que ela... Mas é... E tu tem uma indicação de vendedor? Olha, a última que eu comprei, eu comprei um volume muito grande. E eu comprei... Eu só vou abrir a porta pra minha gata porque ela tá numa situação... Que bonitinha! Pode continuar, vou lá. Eu comprei a caixa nessa NBZ. Ah, eu só comprei. Não sei se é Z, agora eu também me confundi. NBZ, né? Acho que é NBZ. Eu comprei nela, mas eu comprei, já tem uns dois anos que eu comprei um volume gigante que eu comprei pra mim e pra empresa do meu marido. Então, foi um volume monstro, assim. Então, tem muita caixa de BH, é. Então, valeu a pena, assim. Tem um tempo que eu não vou. Olha, agora que minhas caixas estão acabando, eu tô começando a procurar, inclusive, caixa personalizada, assim. Porque como o meu é tudo meio que personalizado, então eu tô sempre pensando em ter a ver com o meu negócio já também. E ter um padrão de caixa pra gente chega uma hora que a gente sempre vende as mesmas coisas, né, Fê? A gente não inventa muita moda, assim. A gente vai variando um pouco ali o que a gente já tem. Falei por você, né? É. Não, mas você... É, a gente não... Os tamanhos não mudam muito, assim, né? Sempre não vai... Não vamos começar a vender um kit benço amanhã, né? É, né? Tipo, as coisas mudam, assim, da noite pro dia, né? Igual eu tava vendendo o trocador de cômoda, era aqui pra Belo Horizonte, assim. Você vê que eu não falo muito dele no meu perfil, não é uma coisa muito assim. É. Porque eu ainda não tenho nem como enviar isso pra fora, nem pensei em embalagem pra isso. Então, não é um projeto pra agora. Eu tô amadurecendo essa linha de produtos que eu tenho e tô firme nela e tô vendendo cada vez mais, assim. Isso é muito bom, né? Isso facilita a entrega, facilita o envio. O tamanho de caixa, eu tenho dois tamanhos, um médio e um grandão pra caber esses kits enormes que elas compram várias coisas, porque trocador ocupa espaço, a caderneta ocupa espaço porque ela tem muito estrutura, tudo ocupa um pouco de espaço, né? As necessidades ser box, ocupa espaço. Então, eu tenho esses dois tamanhos de caixa. Um que dá no máximo 90, que você falou, que eu esqueci as medidas exatas aí, que você já falou. Essa aqui dá 90 exato e uma um pouco menor, que acho que é 23 por 28 por 35, que é a que eu mais uso. É o tamanho 23? É. Ela é mais médiazinha, o tamanho ótimo. 23 por 28 por 35, que é um tamanho bem bom. É o que eu mais uso. E esse tamanho maiorzão. É o que eu comprei umas bem pequenas, sabe? Me arrependi, assim, porque a gente nunca usa, né? É pouquíssima coisa que tem pra... As que eu mais uso também, são essas... As mais usadas são essas M, assim, depois dessa volta. E algumas um pouco maior. Eu tenho, assim, essas grandes, mas eu comprei pouco. Pouco mesmo, questão de 10 caixas que veio junto da leva. Que é essas acima de 90. Mas é porque tem gente que compra um kit muito gigante. Aí eu preciso dela. Não tem jeito. Né? Eu não vou deixar de vender porque eu não tenho a caixa. Então, eu tenho um número menor dessas grandonas, assim, gigantonas. Que eu acho que vale a pena a gente ter. É. Eu tenho uma loja de... Aqui é umas 4 quadras aqui de casa. Dá pra ir a pé, assim. Tem uma loja de embalagem, assim. Então, eu tenho as mais comuns aqui. Mas volta e meia, eu tenho que pegar minha bolsinha aí. Aquelas produtos que tem que ser uma caixa muito específica, assim. Eu não encontro essa... Aí eu vou lá comprar. Eu nem mantenho em estoque muito, assim. Coloco duas, três em estoque porque eu não tenho nem onde guardar também. Se eu vou nessa pra vocês, eu tenho caixa lá em cima. Eu tenho caixa aqui embaixo. É. Tá cheio de caixa, assim. Tá todo lado. Tem um armário que não... No armário. É um troço que ocupa espaço. É. E eu também tenho as sacolinhas, né? Aquelas crafts pra eu fazer as entregas aqui de BH. Que eu tenho os pedidos de BH. Tenho caixinhas de presente. Que eu não ando querendo investir muito nelas. Mas sabe aquelas que têm um visor? Aham. Aquelas de craft, que ela é baixinha, assim. Ela tem um visor. Aquilo é bem caro, né? Então, é uma caixa daquela em torno... Pra caber a capa de caderneta, ela é em torno de R$4,75. E ela não serve pra você mandar no correio. Ela estraga no correio. Ela é muito frágil. Então, assim, ela é uma caixa cara. Eu ando pensando em maneiras de ter embalagens também mais eficazes pra entrega BH mesmo. Sabe? Motoboy. Eu ia perguntar uma coisa pra ti. Ah, o negócio do frete. Do valor da caixa. Como é que tu faz? Tu coloca no valor do frete ou tu coloca no valor do produto? Ou tu não cobra? Eu tenho amigas que não... Coloca no valor do produto. Eu tenho amigas que não... Cobro. Cobro tudo. Eu não cobro. Eu tenho que cobrar. Eu tenho que cobrar tudo. Tem que cobrar, sim, gente. Tem que cobrar pra você. Tudo é gasto, né? É, não. Eu cobro tudo. E coloco no preço do produto. Porque o cliente, às vezes, assusta com o frete, né? Eu tenho muito cliente, assim, de Brasília, Fortaleza, lá do Nordeste. E o frete já é naturalmente meio caro lá pro Nordeste. E se eu ainda incluo mais coisa, ele desiste de comprar. Muita gente desistia. Aí, com esse super frete, o preço tá ficando bom mesmo, gente. Vale a pena vocês olharem lá. Depois, eu não conheci esse aí. Eu vou até comparar. É, dá uma olhada. Faça o cadastro lá. Comanda bem. Como é que tá? Ele tá saindo sempre mais barato, sabe? Que esses daí. Aí, eu fui e incluo tudo no preço do produto. O frete é do frete, mais esse seguro. Os 2% do seguro. Ele é exclusivo pro frete. E o cartão, né? A taxinha do cartão. Também eu tenho um percentual lá da taxa do cartão. Eu ponho tudo no preço do frete que é referente ao frete. O que é referente ao produto é no preço mesmo do produto. Porque aí faz diferença. O cliente nota essa diferença. Ainda mais o meu produto, né, Fê? Que tem tanto por aí, não tão lindo igual o meu. Mas tem muita gente fazendo o mesmo produto, muita oferta de frete, muita oferta do produto. Então, eu tento fazer o frete mais barato aí pra pegar esse cliente que quer preço de frete, né? Igual você falou. Ah, o preço do frete me assusta. É que a gente tem... Pelo menos, eu acho que tu tem a mesma opinião que eu. Fica encravado na cabeça, né? Tipo, ah, não vou pagar 50 reais o frete por um produto que eu tô pagando 100. Tipo, fica aquele... Não, não vou tentar achar alguém aqui na minha região que vai fazer e não vai ter... Exatamente, é isso que acontece. E aí, eu sempre tô de olho nesses aplicativos aí do frete. Eu quase... Sempre tô nos mesmos pra não tomar muito tempo, mas uma vez, no mês, aí eu dou uma geral em todos pra ver se já fez alguma diferença. E como é que funciona a tua loja? Tem frete automático? Já tem loja? As pessoas falam? Não, eu não tenho loja. É só o WhatsApp. O WhatsApp? É só o WhatsApp. É. Porque eu fico sempre nesse... Não, eu fico nesse dilema por conta da personalização, né, Fê? O meu processo, como é bordadeira, você sabe que ele é um pouco mais... A minha entrega é mais demorada, né? Ela não tem como ser tão ágil. E aí, agora, o que eu tô fazendo? Aumentando a minha equipe de produção. Tentando contratar a costureira, pessoa pra me ajudar a cortar, e eu tenho que mudar do MEI pra microempresa, porque o MEI só pode ter um, né? Eu não posso ter mais... Então, eu vou começar com uma pra manter o meu MEI. Mas eu já sei que não é suficiente. Mas eu vou começar com uma pra tirar aquela insegurança do começo, sabe? Eu vou com uma pessoa pra ver que eu consigo vender mais com essa pessoa, e aí, vendendo mais, juntando mais uma graninha, eu mudo a empresa, né? Porque pra eu poder contratar mais. Porque, realmente, chega uma hora que a gente começa a crescer de uma maneira que a personalização aqui do bordado não me permite continuar sozinha, sabe? Não me permite. Se eu quiser continuar sendo exclusivamente vendendo produtos, né? Me dedicando ao meu ateliê, eu tenho que arrumar uma maneira de expansão. Porque, se não, eu vou parar. É, eu trabalhei com várias lives com as gurias, assim. Tipo, que elas ficam... Tem muita gente vendendo por aí a doce ilusão de que tu vai vender 20 mil reais por mês. Mas, se tu não consegue produzir 20 mil reais por mês, se tu vai trabalhar exclusivamente com venda de produto, tu não tem como... A conta aí não para. E ainda mais com a bordadeira. Ainda mais com a bordadeira. Porque demanda tempo aqui. Não é aquela bordadeira que você vê em loja, que você terceiriza. Quando eu comecei em terceirizada, a bordadeira veio, era tipo, mudava a linha sozinha, ninguém ficava perto da bordadeira. Essa aqui, não. A gente tem que trocar cada vez que ela troca a linha. Então, a cada bordadeira... São preparamentais ainda, né? Muito, né? Tem um dia que elas falam, se você não me fizer um carinho, me der uma limpezinha, eu não bordo. E é isso, né? Você tem que parar, limpar a bichinha, fazer um carinho nela, conversar. Então, é uma novela. Mas fica lindo, né? É. Fica lindo. É. É uma opção. Só que pra... E como eu gosto muito e já domino essa técnica, a minha intenção é crescer, então eu preciso de ajuda. Né? Sozinha não tem como eu crescer mais. Eu já cheguei no meu limite produtivo sozinha, que é até muito bom. Mas como eu já costuro há muitos anos, eu já tenho uma prática boa produtiva, né? E eu já defini... Eu não saio costurando de tudo, né? Eu tenho mesmo meus clientes ali, o meu nicho, tudo bonitinho. É isso. Então, a gente tem que achar uma forma de crescer. Igual eu falei, essa parte de embalagem e frete, gente, ocupa o tempo da gente muito precioso. Sabe? Outro dia eu chamava... A Raquel era uma que, se não me engano, ela tinha, ela contratava antes da pandemia pessoas pra virem ajudar ela em coisas bem específicas, assim. Se não me engano, ela chamava uma pessoa tipo, um turno por semana pra montar caixa. Isso, eu faço isso também. Eu chamei uma pessoa pra ajudar a cortar e no final, na última hora dela, eu dava as sacolas, as caixas, pra ela carimbar pra mim, bater todos os carimbos na caixa, separar todas as cartinhas com a forma de uso já, já colar com cola quente lá no pregadorzinho, o botãozinho bonitinho que eu ponho. Todo esse processo de fazer a embalagem, ela já deixava pronto pra mim. Eu só ia pegar e pôr dentro da caixa. Jogar o perfuminho lá e pôr dentro da caixa. Só. Então, assim... Mas agiliza bastante o... No, muito. Muito. Adoro, não é uma mineração. No, 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 no. Eu achei que era nó. É muito. É muito. Então, é isso, assim. É difícil. Eu sigo sozinha, igual minha filha ficou doente semana passada. Eu ainda tô com o restoio dela. Então, dispensei as meninas que me ajudam. E aí, a gente fica no perrengue porque os pedidos não param. E aí, isso aí. A gente vai... Vai indo, né? Vai indo. E foi muito massa essa sua live de frete. Porque a gente... No começo, você acredita que eu tampava com fita a etiqueta? Até que, como eu sempre vou no mesmo negócio lá do Jadlog, né? Ele falou assim, aqui. Não põe essa fita em cima da etiqueta, não? Eu também ia fazer isso. Eu também sou parede porque me xingaram. Eu falei, por quê? Porque isso dá um trabalho danado. A gente tem que parar e ficar digitando número por número porque eu treino o lei e tal. Eu falei, nossa, moça. Desculpa, porque eu nunca pensei nisso. Sabe o que eu pensei? Na chuva, porque aqui estava... Menina, aqui estava caindo o mundo de chuva. Aqui não parava de chuver nunca mais. Aqui em Belo Horizonte, ficou chovendo tipo 10 dias sem parar. Eu pensei, na chuva. Ah, deixa eu dar um recado para as gurias. Gente, está todo mundo me perguntando onde é que estão os tecidos, onde é que estão os tecidos, onde é que estão os tecidos lá da Ponto X que não chegam nunca. O Fábio me falou essa semana, a semana passada, que as fábricas ficam aí nessa região... Está parado na estrada aqui, todos os caminhoneiros parados, coitados. Então, as fábricas estão sendo super afetadas por causa das chuvas e estão atrasadas. Então, gurias... Veio aqui e ficou sem exagero. Acho que uns 15 dias chovendo sem parar. Sem parar. Um minuto. A minha área de serviço ficou mofada. Mofou. De tanta água que caía sem parar. Que é um ambiente fechado, naturalmente úmido. Eu tinha lavado roupa antes das chuvas começarem e nunca mais parou. Ficou mais úmido ainda o ambiente porque as roupas ficaram lá molhando. Menina, foi um caos. E uma estrada caiu. Uma estrada importante que liga Minas, Belo Horizonte a Rio, né? Essa parte aí do Rio. Então, isso afeta bastante mesmo. Tem muito caminhoneiro até hoje parado na estrada. É. Dependendo de moradores locais darem comida pra eles, darem essas coisas pra eles sobreviverem, deixarem eles tomarem um banho. Né? Eles estão lá triste, assim. É. Eu até... Olha, Lilian tá falando aqui que ela... Acho que voltou na história da caixa que ela também já teve que voltar pra casa com uma caixa porque não aceitaram porque tinha fita em cima do... Então, as bobagens que a gente não sabe... Aí a gente não sabe e vacila mesmo porque a gente não faz por mal, né? Porque eu queria proteger da chuva porque eu falei isso aqui vai molhar o moço que vai entregar não vai enxergar. Acho que achar tudo melhor eu colar essa fita aqui melhor, né? Porque, né? Nossa, eu ponho a tela toda minha filha eu ponho a fita assim de tampar tudo bonitinho pense que não deixava nem a fita dobrar, sabe? É bem... Fã, tem mais alguma coisa pra falar sobre fete pras meninas? Senão eu vou pedir pra elas tirarem um print nosso. Calma. Tem mais alguma coisa que tu queira compartilhar? Não, é isso. Não? Então deixa eu só ver como é que eu faço pra tirar os comentários. Calma aí que eu... Calma aí. Mudou aqui a telinha um pouco, né? Desativar e comentar os... Gurias, quem puder fazer essa gentileza aí pra nós tirar um pentezinho e marcar na... A gente vai ficar muito feliz. Ó, lá, boa. Já tá bom. Já tá bom. Que delícia! Ó, eu posso te tietar de novo? Pode, né? Ai, que delícia, meu Deus! Obrigada por tudo! Você não tem noção do trabalho que você faz que maravilhoso que é, sabe? Muito maravilhoso. Obrigada. Eu fico emocionada. Eu não vou falar muito que eu vou chorar porque eu fico meio muito emocionada. Não, não choro que eu vou chorar de novo, eu vou passar vergonha. Eu lembro da primeira caderneta que eu fiz. Eu vou ver se eu acho ela pra te mandar a foto. Eu fiz aquele seu tecido da raposinha azul com verde que era a raposinha e o da azul e você disponibilizou o molde do rostinho dela, né? Pra gente fazer uma fita em peito igual você fazia. E foi a primeira que eu fiz, assim. Tadinha. Ela ficou toda meia tortinha e tal mas eu amava tanto ela e as pessoas me apoiando no começo compraram tanto. Eu fico impressionada. Cada vez que eu vou olhar minhas fotos antigas eu fico meu Deus e as pessoas compravam. Compravam. Eu fico chocada também. Mas é muito legal. Eu falo assim, daqui a cinco anos eu quero olhar pro trabalho que eu faço hoje e pensar meu Deus. Meu Deus. Porque a gente tá, né? Tô indo aprendendo mais. Então tá. Nossa, e era muito fofo aqueles seus apliques daqueles bichinhos, né? Igual eu fiz outro de roupão onde eu falei ó Fê, eu vou fazer o bordado aqui pro roupão fica a coisa mais linda o povo ama sabe assim? É muito lindo seu trabalho é muito lindo eu já tive várias vezes vontade de largar o bordado e fazer sublimação com a sua calça. Não, mas não vamos lá Fica aí, tá bom tá vendendo bem vai contratar a gente É Não, tô dizendo se você vem pra sublimação pode vir e eu Você me inspira de novo Não tem problema Opa, o que que eu tinha vai pra Meca? Ah, não vou Tô medrosa Você acredita? Eu tô bem Eu tô comensa pra falar bem a verdade Eu sou boa então me comprometi com a Ponto X e com a Personal assim, porque se você falar pra passear eu não ia não Eu tomei as vacinas e tal minha família toda tomou e tal mas mesmo assim eu tenho a Bela ainda pequena Eu ia ficar sujota também Eu tô um pouco insegura de novo eu tava animada pra ir até chamei minha mãe pra ir junto ela animou mas aí agora a gente já deu aquela broxada, sabe? Aqui em Belo Horizonte muita, muita gente tá de Covid de novo Muita, muita, muita gente Muita gente muito perto de mim sabe? Muito perto É a primeira vez que a gente vê que a gente sentiu que tava realmente do nosso lado assim, sabe? Também A primeira vez que eu senti isso Minha mãe pegou meu cunhado pegou meu sobrinho pegou que a gente não tinha pego ninguém na minha família tinha pego mas é o que é o que todo mundo falando graças às vacinas casos leves ninguém precisou ficar internado eu fiz o exame ontem dos cotonetes lá eu fiz também a semana passada Eu não sei nem sei Quem foi pra Mega eu estarei lá de pé Ah, pois é que pena eu tomei com medo Ano que vem ano que vem ano que vem de novo Olha, eu que fui no Sul quem sabe eu vou passear no Sul e te vejo não é? Igual a Raquel fez maravilhoso Só não leva polar pra casa, né? Porque eu acho que a Raquel olha, levar salame eu entendo mas polar Bom, muito obrigada De verdade por ter topado entrar aí de surpresa parando as encomendas que eu sei que deve ter umas quatro cordadas te olhando aí diante não podia ter parado essa hora Não podia ter essa fase não gata Não Obrigada, de verdade Tu sabe que eu tu fala que eu também sou a tua fã que eu te tieto pra caralho Já a gente tá caramba Obrigada, viu? Sério Faz um trabalho muito, muito Admiro muito o seu trabalho Obrigada pela oportunidade da gente conversar Obrigada Curias Eu acho que eu vou aproveitar vou encerrar a live agora Deixa só a pessoa dar uma passada rapidinha pelas perguntas aqui, Vã que você pode até me Tá Deixa eu só ver só pra ver coisas que a gente Só um segundo gente teve bastante perguntas Miki Miki A Miki tá sempre humilhando a gente com aqueles pães dela Vou te falar viu Miki você viu que eu fiz uma torta de espinafre A Aline tá falando falou uma coisa da A maioria das perguntas é sobre temas que a gente já falou mas a Aline falou uma coisa importante Quando você é MEI você não é obrigado a enviar a nota fiscal Eu já pesquisei falei com a minha contadora isso de se você tem você tem que enviar a nota menos MEI não precisa você pode enviar só com a declaração de envio mas se você for microempresa ou alguma coisa daí sim tem que obrigatoriamente ter com nota fiscal e assim dependendo da pessoa que for comprar de ti ela pode sim pedir por exemplo se você for vender para uma empresa aí você vai ter que emitir a nota fiscal também mesmo sendo MEI e daí mandar com a nota isso mas como MEI não precisa não é obrigatório mas tem que mandar com a declaração eles até na hora que você preenche lá a declaração eles sinalizam normalmente numa telinha e falam ah se você tem CNPJ e está fazendo a declaração você tem que emitir a nota mas isso eles estão se referindo ao microempreendedor não ao MEI então é isso Urias muito obrigada eu vou tentar salvar de novo eu vou tentar salvar essa live aqui no Instagram e vou fazer o download para subir ela para o YouTube então assim que ela subir para o YouTube eu a princípio eu tiro ela daqui tá? porque eu quero um... é lá é melhor precisamos pagar os boletos vamos isso aí beijo gente obrigada 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 pela companhia obrigada um beijo e aí obrigada